...forma eletrônica. Solicito ao primeiro secretário, o senhor Leandro de Souza, que verifique a presença dos vereadores. Bom dia a todos, povo presidente, internauta, que Deus nos abençoe. Presidente, vendo aqui a número legal. Havendo número legal em nome de Deus, declaro aberta a quinta sessão ordinária do corrente ano. Solicito ao vereador Gilson Oliveira que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Efésios 5, verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da quarta sessão ordinária de 2023. Ata da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Embudasarte, realizada 23 dias de fevereiro de 2023. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2023, na cidade de Embudasarte, Estado de São Paulo, no plenário Mestre Gama, situado na rua Marcelino Pinto Teixeira, número 50, Parque Industrial Ramos de Freita. As 10h28, sob a presidência do vereador Sr. Francisco Renato de Oliveira Vieira, secretaria pelo vereador Sr. Leandro de Souza, primeiro secretário, tendo assinado a lista de presença. Os vereadores. 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 foi a votação aprovada por 15 votos favoráveis e a ausência do vereador Gideon Santos no nascimento. Moção de pesar verbal, autoria do vereador Abidão Henrique da Silva. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Jaime. Em discussão, usou a palavra o vereador Abidão Henrique da Silva em votação aprovada por 15 votos favoráveis e a ausência do vereador Gideon Santos no nascimento. Em conjugativa do voto, o vereador José de Souza Santos, após o seu presidente solicitou o primeiro secretário que fizer a chamada dos oradores escritos para fazer uso da palavra no pequeno expediente. Usou da palavra os seguintes vereadores, Adalto Batista Silva, Gilson Balbino de Oliveira, Abidão Henrique da Silva, César Figueiredo, Renato Lúcio da Costa Barbosa, Aline Lima dos Santos, Gilberto Oliveira Silva, Leandro de Souza e Alexandre Campos Silva. Em seguida, passou para o grande expediente. Usou a palavra o vereador Abidão Henrique da Silva, Renato Lúcio Costa Barbosa, César Figueiredo, Alexandre Campos Silva, nada havendo mais se tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, 1º de março de 2023, quarta-feira às 10 horas da manhã, presidente. A ata da quarta sessão ordinária está em votação. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso amigo Nezinho, esposa dona Regina, infelizmente faleceu agora pela manhã no Jardim Santo Eduardo. Concluindo a votação, então daremos um minuto de silêncio ao pedido do vereador Alexandre Campos. A ata está aprovada. A palavra para o vereador Joãozinho da Farmácia. Queria dar uma estendida no minuto de silêncio pelo falecimento da Ruth, esposa do Marcos, que é de Itatuba. Está bom? Estendido o minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. E secretário de Segurança Pública, secretário Gustavo, o nosso subcomandante também que está ao seu lado. Em nome dos senhores, toda a guarda municipal que tem dado tanto orgulho para nós e que hoje será honrada com uma medalha de honra ao mérito por aquilo que vem sendo realizado na nossa cidade. Também cumprimentar o ex-prefeito Nivaldo Orlandi, que está aqui na casa. Seja bem-vindo, Nivaldo. Que estudo de olho, presidente. Com a palavra o vereador Gilson Oliveira. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir ao senhor que consultasse o plenário para a gente fazer a inversão de pauta. O pedido do vereador Gilson Oliveira, submeto ao plenário a inversão de pauta. O pedido de inversão de pauta, como vota o vereador César Begari. A favor. Como vota o vereador Adalto. A favor. Como vota o vereador Gerson. A favor, Sr. Presidente. Como vota o vereador Sander. Favorável. Como vota o vereador Bobilhau Caxilho. Favorável. Como vota a vereadora Aline Santos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Gilson Oliveira. A favor. Como vota o vereador Betinho. A favor, presidente. Como vota o vereador Alexandre Campos. A favor, Sr. Presidente. Como vota o vereador Joãozinho da Farmácia. Favorável, presidente. Como vota o vereador Indio Silva. A favor, presidente. Como vota o vereador Lúcio Costa. Favorável, presidente. Como vota o vereador Abidão Henrique. Contra. A solicitação do vereador Gilson Oliveira para a inversão de pautas está aprovada. Passaremos então. Solicito então ao Sr. Secretário que faça a leitura do resumo das matérias do expediente. Presidente, queria também desejar um bom dia ao meu amigo Gustavo do Rancho. Amigo de partido. Um grande parceiro. Aonde sempre fizemos um bom trabalho juntos. E tenho muita admiração por você, Gustavo. Deus abençoe, meu irmão. Resumo das matérias do expediente da quinta sessão ordinária, 1º de 13 de 2023. Matéria recebida do Legislativo. Projeto número 19, barra de 23, de autoria, vereador Sander Castro da Conceição. Projeto de decreto do Legislativo número 8 e 9 de 2003, autoria, vereador Leandro Souza, Betinho. Projeto de decreto do Legislativo 10 e 11, barra de 23, de autoria, vereador Francisco Renato de Oliveira. Projeto de decreto do Legislativo 12, barra de 23, de autoria, vereador Sander Castro da Conceição. César Figueireiro. Indicação 48, 49, 51 e 52, barra de 23, de autoria, vereador José de Souza Santos Dedé. Indicação 53, barra de 23, de autoria, vereador Alben Rodrigo Alrantes. Indicação 54, barra de 23, de autoria, vereador Júcio Balvino de Oliveira. Indicação 55, barra de 23, de autoria, vereador Adalto Batista Silva. Indicação 56, 64, barra de 23, de autoria, vereador Leandro de Souza, Betinho. Indicação 57, 58, 59, 62, 63, barra de 23, de autoria, vereador Aline Lima dos Santos. Indicação 66, barra de 23, de autoria, vereador César Figueiredo. Indicação 65, barra de 23, de autoria, vereador Gilberto Oliveira da Silva, Índio. Indicação 66, barra de 23, de autoria, vereador Alexandre Campos Silva, presidente. Passaremos então as matérias expedientes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de aplausos e congratulações nº 9, barra de 23. Questão de ordem, presidente. Ainda não encerrou a votação? No meu sistema aqui encerrou. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de aplausos e congratulações nº 9, barra de 23. Moção de aplausos nº 9, barra de 23. Considero a tentativa de assalto um trabalho abordado por dois assaltantes numa moto, na estrada dos morais de Jardim São Marco. Considerando a atuação do guarda municipal que estava a caminho do trabalho e percebeu o assalto quando a vítima pediu socorro. Considerando que a atuação do guarda municipal de Mudazate foi exatamente importante para impedir a ação dos bandidos. O governador Renato Oliveira apresenta ao agrigo plenário, nos termos de regime, a moção de aplausos ao guarda civil municipal Cleiton da Silva Santana por atuação contra os bandidos que trataram de roubar o trabalhador em Mudazate. Presidente. Solicito ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu faça uso da tribuna. O projeto está em discussão. Muito bom dia a todos que aqui estão, os meus colegas, a quem eu já cumprimentei, reforço os cumprimentos, e também aqueles que nos assistem ao vivo pela TV Câmara e pelo nosso canal no YouTube. Eu faço uso da tribuna agora para poder pedir o apoio dos meus colegas para essa moção de aplausos e congratulação ao GCM Cleiton, que fez aquilo que deveria ser feito no momento em que deveria ser feito. Nós sabemos que, infelizmente, muitos jovens, jovens esses que cresceram dentro das mesmas oportunidades que eu, na comunidade, cresceram em escola pública, muitas vezes sem pai, como eu não tive, tomam uma decisão na vida que gera, sem sombra de dúvidas, uma dor muito grande para a sua família. Um trabalhador, inclusive a filha desse trabalhador, me procurou para poder falar como que estava o pai dela. E a filha desse trabalhador me disse que o pai dela é um motorista de ônibus, ou é cobrador, não me lembro muito bem, e que todos os dias ele sai às quatro e meia da manhã para trabalhar. Um senhor que sai às quatro e meia da manhã para trabalhar todos os dias, certamente, é uma pessoa que merece todo tipo de respeito, segurança, e não merece passar por aquilo que ele passou. Do outro lado, eu tenho a dona Adriana. Dona Adriana é mãe de um dos meninos que morreu. E eu quero dizer aqui, dona Adriana, para a senhora, que essa moção de congratulação não é celebrando a morte do seu filho, mas é celebrando a vida do trabalhador. Como a senhora mesmo me disse, infelizmente, ele não ouviu a senhora. Infelizmente, ele não ouviu os conselhos da senhora. Eu cresci na periferia, eu tinha tudo para dar errado, mas, entre erros e acertos, eu escolhi ser trabalhador e poder dar orgulho para minha mãe, trabalhando desde os 14 anos, quando foi o meu primeiro emprego. Infelizmente, não é dessa forma que nós gostaríamos que o fim dos jovens acontecesse, chegasse, mas essa é a escolha. E todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E todos nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos na medida em que plantamos. Então, nesse momento, essa moção é para celebrar a vida, a vida do trabalhador que estava saindo de madrugada para poder alimentar a sua família. E também para parabenizar o GCM Clayton. Clayton, parabéns, porque é uma decisão muito difícil de se tomar numa questão de segundos. Ou era a sua vida, a vida daquele senhor, ou era a vida deles. A lição que fica para a juventude de Embudas Artes é uma só. Nós precisamos fazer diferente, mesmo quando as circunstâncias querem nos levar para o caminho pior. E toda a nossa decisão que a gente tomar, seja na adolescência ou seja na fase adulta, vai gerar resultados. Às vezes, Deus ainda dá a chance de a gente corrigir os caminhos errados na nossa vida. Mas, às vezes, infelizmente, as chances se findam e junto com elas vai a nossa vida. Então, parabéns, secretário de Segurança Gustavo. Mostra o treinamento específico que a nossa guarda tem. Nós podemos ver em diversas páginas, diversos canais de televisão, pessoas, profissionais da área de segurança, parabenizando a habilidade do GCM naquele momento. E eu tenho certeza absoluta que ficará um exemplo. Que a segurança pública na cidade de Embudas Artes é valorizada. E a nossa moção de congratulação mostra que nós não temos compromisso com aquilo que é errado. O prefeito Ney Santos não tem compromisso com aquilo que é errado. Foi o prefeito que criou a Secretaria de Segurança Pública. Foi o prefeito que criou a Romul. Foi o prefeito que quase triplicou a quantidade de guardas trabalhando nas ruas. Foi o prefeito que trocou o fardamento, o armamento, que criou o CFECOM, que é o centro de formação dos nossos guardas. Que, inclusive, dá treinamento para guardas de outros países e de outros estados. Então, eu tenho orgulho de fazer parte do governo Ney Santos, que não tem compromisso com aquilo que é errado, mas tem compromisso com a população. Nós estamos dando o nosso melhor para valorizar a nossa guarda municipal. Então, por isso, eu parabenizo o Cleito e dou os meus sinceros sentimentos à família daqueles que faleceram. Quem sofre no final é o pai e a mãe. Então, nossos sentimentos, a família e os meus parabéns ao GCM, que poupou a vida de um trabalhador. Muito obrigado. O projeto segue em discussão. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Abidã. Bom, primeiro, eu gostaria de lamentar muito o que aconteceu na nossa cidade. Dizer que eu fiz uma fala há dois anos atrás, no começo do mandato, de que, quando a gente não entrega para a nossa juventude, para a nossa população, políticas públicas, educacionais e de oportunidades para o jovem de periferia conseguir emprego, a conclusão é que quem cresce na periferia e não tem essas oportunidades, só encontra na pistola e na biqueira uma forma de sobreviver, de ganhar dinheiro, porque, às vezes, parece que é um incentivo melhor. Eu falei isso há dois anos atrás. E o que a gente viu ontem é uma tragédia para qualquer município sério. Eu costumo dizer que Imbu é um show de horrores. E a fala do presidente da Câmara e essa moção de aplauso, para mim, o senhor mostra, presidente, isso é o bobo da corte. Porque o senhor postar aquele vídeo, para mim, uma autoridade pública não pode fazer esse desserviço com a população. Mostrar um assassinato daquela forma, como se fosse algo banal, essa é a primeira coisa que eu fico indignado. E eu acho que a gente precisa trazer aqui a hipocrisia. O senhor é o mesmo presidente da Câmara, presidente, que ano passado aprovou uma lei que vai contra os GCMs da nossa cidade. O senhor é um hipócrita. Tudo o que o senhor tem feito no governo Ney Santos é para prejudicar os GCMs. A lei que foi aprovada ano passado é um absurdo. Sorte que nós conseguimos, com mobilização, lutar contra isso e derrubamos aquela lei na justiça que prejudica os GCMs. Então, não é um discurso populista e barato que vai fortalecer a segurança pública da nossa cidade. Eu tive a oportunidade, senhores, de conversar com a presidente do Fórum de Segurança Pública, justamente para pensar em políticas públicas para a segurança pública da nossa cidade. E aí, senhores, eu preciso dizer, o procedimento que foi feito naquele vídeo é completamente errado. E não dá para a gente vir aqui na tribuna ficar exaltando o que aconteceu. O que deveria acontecer é, na verdade, uma reciclagem dos nossos GCMs para que aquela abordagem não se repita. Essa é a grande realidade. Nós já tivemos inúmeros casos na nossa cidade de procedimentos equivocados da GCM. E aquele foi mais um, na minha opinião. E isso não é opinião minha apenas. É a opinião de especialistas que eu conversei e que demonstraram por A mais B que aquele não é o procedimento correto. E eu preciso aqui, apenas para concluir a minha frase, dizer o seguinte, a gente não pode deixar com que essa hipocrisia engane as pessoas que estão aqui. O governo Ney Santos nunca fez nada para a GCM da nossa cidade. Ano passado, inclusive, jogou contra a nossa cidade. E vir aqui fazer esse discurso barato é populismo. Então, a gente precisa ter responsabilidade com as pessoas. Não adianta o governo vir reclamar a segurança pública se não dá treinamento devido aos GCMs, se não faz uma política pública de formação para os nossos jovens, de educação. Então, a gente precisa debater a política pública. Não é só populismo. Se os senhores quiserem abraçar o bolsonarismo como parece que é o que vocês querem fazer, os senhores saem dessa casa, presidente. Porque aqui a gente precisa debater a política pública. Não dá para o senhor ficar aqui brincando com a morte das pessoas, brincando com a segurança pública da nossa cidade. O senhor já mostrou por A mais B que o senhor não gosta de polícia. O senhor bateu em polícia no Rio de Janeiro, votou a favor de um projeto bizonho contra os GCMs, e não é fazendo discurso barato que o senhor vai mudar a segurança pública da nossa cidade. Os GCMs precisam de investimento, precisam de treinamento, precisam de formação. É isso que vai mudar a segurança pública da nossa cidade. População de mudas-artes, quando eu falo a vocês que eu sou absolutamente antagônico às ideias desse senhor, é justamente disso que eu estou falando. Ele disse a seguinte frase, esses jovens só encontram oportunidade na pistola e na biqueira. Mas como ele não trabalha, ele não sabe o que é trabalho, ele se esqueceu que o jovem também pode encontrar a oportunidade no farol vendendo uma água, dentro de casa ajudando o pai e a mãe, lavando um carro, guardando um carro na rua. As oportunidades quem faz somos nós. Essa cultura vitimista, mentirosa, de defender aquele que está oprimindo a população, e dizer que a culpa é do policial que está defendendo o cidadão que está indo trabalhar já fracassou e aqui na cidade de um mudas-artes não vai voltar. É esse tipo de gente que quer voltar para o poder da nossa cidade, que fala que o policial que defendeu um senhor de mais de 50 anos, que estava indo trabalhar 4h30 da manhã, matando dois criminosos, dois bandidos, e ainda quer dizer que o policial está errado? Me poupa, vereador Abidão. Já que o senhor tem bandido de estimação, o senhor poderia pegar, começando por esses que te ladeiam na política dessa cidade, e levar para a sua casa e cuidar deles. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, esses policiais merecem honra sim, porque eles estão defendendo o trabalhador. É que vocês apoiam o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não pensam, e daqueles que não fazem nada e ficam só na retórica e no discurso. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me opor a esse tipo de hipocrisia da esquerda. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Betinho. Eu não entendi o discurso, vereador, de verdade, eu não entendi o discurso. Desculpa, eu acredito que uma mãe ou pai, Gilson, ninguém cria o filho para fazer coisa errada. Infelizmente, ele trilhou um caminho, que ele acaba fazendo escolha, que é o direito de nós fazer escolha, e ele acaba escolhendo o caminho errado. Moro na comunidade, na favela do Espalito. Luto muito para que as nossas crianças sigam o caminho do bem, que ele seja alguém na vida, mas algumas escolhas feitas por ele. E eu dou parabéns para o nosso GCM Cleito. Eu acho que naquele momento a postura dele foi correta. Eu acredito que foi a maneira que ele teve que agir. Aqui ninguém impede para ninguém tirar a vida de ninguém. Gostaria que nós vissemos um mundo de paz, harmonia, flores. Agora, quando a gente for abordar o ladrão, nós temos que falar para ele o seguinte, espera um pouquinho aí, não atira não, atira primeiro, depois eu revido. Eu acho que tem uma ocasião, o novo vereador, temos que discutir sim, temos que debater, colocar algumas coisas, mas o que eu entendi de você dizer é que o GCM está totalmente errado. Eu discordo, senhor, discordo. Quando o senhor pontua algumas coisas, eu acho que a gente tem que procurar melhoria para o nosso jovem sim, procurar coisas melhores, para que eles consigam trilhar algo melhor. É o que a gente procura buscar no dia a dia, mas que o GCM tomou atitude errada. Eu não concordo com você. Gostaria que não acontecesse aquilo. Porque, infelizmente, lamentavelmente, a mãe deve estar chorando muito, é como eu falei agora. Ninguém cria o filho para ser ruim. Ninguém cria o filho para criar outro caminho. Nós não podemos culpar o GCM por aquele ato. Devemos falar para ele que tem que ter mais, presidente, mais notória, que a gente consiga não ter mais esse tipo de coisa. Claro, mas não tem como. Ele saiu para cometer um delito, pegou o pai de família de madrugada, quando o pai de família empurrou ele na moto, ele poderia estar armado e matar o pai de família, se o caso do GCM não chega. E aí? Quem seria a vítima? Então, assim, presidente... Você sabe uma parte, vereador? E é isso que eu quero que você que está assistindo perceba na oposição de Embu das Artes, o quanto ela é patética. Eles estão lamentando a vida da vítima. Talvez se a vítima tivesse morrido, sabe o que eles estariam fazendo agora? Era procurando auxílio para o criminoso, era procurando uma maneira de pagar um advogado para o criminoso. É isso que eles fazem. Então, eles estão lamentando a vida da vítima, certo? E lamentando a morte do criminoso. Então, não dá para entender. Não dá para entender. Esse é o nível de oposição que temos em Embu das Artes com a palavra do vereador Alexandre Campos. Eu fico... Bom dia a todos, público presente. O vereador Abidão, eu fico muito triste com a fala do senhor. Só queria fazer só uma linha do tempo. E se fosse a mãe do senhor que estivesse ali? Só vamos fazer só uma reflexão. O vereador Bertinho disse, ninguém queria um filho para ter o destino que teve os dois rapazes. Ninguém cria. Sou pai de quatro filhos. Só que se fosse a mãe do senhor, e só quem já passou por uma situação dessa, sabe. Só quem já passou pode falar. Então, é cada um escolhe o caminho que quer. Desculpa, é a classe social, o A, o B, o C, no projeto é o destino de cada um. Cada um escolhe o caminho que quer na vida. Infelizmente. É triste, é, porque é uma mãe que está chorando a morte do seu filho, como nenhum vereador Betinho disse anteriormente, e ninguém cria um filho para estar nesse caminho. E queria dar os parabéns aqui aos GCMs. Um bom dia a todos. O projeto segue em discussão. Presidente, gostaria da justificativa do meu voto? Ao término, eu concedo. E até para para afindar esse assunto, antes da justificativa do voto do vereador, antigamente, e eu não estou falando daqueles que são experientes, mas eu estou falando daqueles que agiam como a velha política. O político, para ele se sustentar por muitos anos, alguns, precisava ser isentão. Ele não podia se posicionar sobre assunto nenhum. Ele tinha que agradar gregos e troianos, sempre dos dois lados. mas agora a população começou a exigir que os políticos se posicionem e falhem aquilo que pensam. Então, eu quero parabenizar os colegas que realmente votaram, alguns falaram, por se posicionar. A população quer saber o que a gente pensa e quer saber o que a gente acha. Inclusive, eu acho saudável o posicionamento do vereador Abidã, por mais que eu discorde absolutamente de tudo que ele disse, porque esse é o lugar de nós trazermos à população os nossos pensamentos. Aí a população vai fazer a avaliação dentro daquilo que acha correto. Quem acredita que o que o vereador Abidã está falando é correto, vai votar nele, vai apoiá-lo. E quem acredita que aquilo que nós estamos falando é correto, vai votar em nós e vai nos apoiar. Eu acho que esse posicionamento é muito importante, porque foi o tempo em que a população gostava de quem fica em cima do muro. a moção de aplausos e congratulação está aprovada. Concedo, então, a justificativa do voto à vereadora Abidã Henrique. Vereadores, o que mais me assusta é a hipocrisia. Porque os senhores estão aqui fazendo uma moção de aplausos a um GCM que não vai mudar nada na vida dele, não vai mudar nada na segurança pública de Imbu. E há dois meses atrás os senhores votaram contra toda uma categoria dos GCMs. Então, o que os senhores estão querendo fazer aqui não é valorizar a segurança pública e se engana quem acha que o presidente da Câmara que deu coice em policial já aprontou poucas e boas por aí e está valorizando a segurança pública. Se vocês acreditarem nisso, eu lamento muito. Porque o que ele está fazendo aqui é um populismo barato. O que a gente deveria estar brigando aqui é para que o episódio lamentável que aconteceu que deixou consequências para as famílias das pessoas que foram assassinadas deixou consequências também para a pessoa que ia sofrer aquele assalto porque a consequência psicológica é muito grave agora para a pessoa se recuperar desse trauma e a questão é a seguinte a gente deveria trabalhar para que isso nem acontecesse esse seria o sonho de cidade que eu gostaria de estar vendo e não ver autoridades públicas replicando aquele vídeo como se aquilo fosse um vídeo qualquer do Tik Tok que é um absurdo eu achei maravilhoso por mais vídeos como esse infelizmente o que sobrou para o senhor é isso você vê o seu Instagram tem culto tem assassinato de pessoas como o senhor postou não tem um projeto que o senhor fez porque infelizmente na cidade o senhor é conhecido como o vereador racista que responde por tentativa de homicídio essa é a figura política que o senhor construiu então o que te resta é tentar falar e exaltar morte exaltar assassinato é o que te resta politicamente o senhor não tem mais espaço na cidade porque o senhor não tem credibilidade essa é a grande realidade o senhor se sustenta na credibilidade do Ney Santos que é o prefeito da cidade mas o senhor mesmo não tem capital político para debater nada na cidade o senhor não tem moral para debater nada na cidade até a pauta animal o senhor está roubando para tentar lavar a sua imagem antes do seu julgamento então assim é muito importante a gente debater segurança pública com seriedade eu ouvi muito GCM falando assim para mim Abidan eu te admiro porque você quando precisa lutar pela gente encher a câmara de GCM entrar na justiça você vai mas quando também tem algum ponto que você discorda você faz a discordância com responsabilidade com embasamento e o que eu estou falando aqui senhores não é da minha cabeça porque é muito fácil votar aqui a favor dessa moção o difícil é construir soluções de política pública de segurança eu quero ver agora se a gente vai publicizar e o secretário está aqui seria muito importante o secretário a gente fazer um curso de reciclagem pensando na abordagem policial porque qualquer pessoa que entende segurança pública sabe o que aconteceu em Imbu é um absurdo aquilo não pode acontecer meu sonho é que em Imbu não tenha assalto não tenha roubo mas para isso a gente precisa de uma gestão que não incentive esse tipo de coisa que não ajude esse tipo de coisa mas tem que luta lute contra esse tipo de abordagem e de maneira séria com projetos sociais na periferia como fez Medellín como fez Pernambuco com projetos de empregabilidade e egressos como fez Mogi das Cruzes por exemplo então o senhor precisa ter responsabilidade presidente vir aqui na tribuna é muito fácil o difícil é fazer políticas públicas de combate à criminalidade e fazer políticas públicas de segurança pública uma moção não muda nada na vida da população de Imbu das Artes e não muda nada na vida dos nossos GCMs o que eu cobro aqui é responsabilidade então se semana que vem o senhor vir com um projeto sério de segurança pública com embasamento aí eu vou te aplaudir mas agora vir com moralismo barato para cima de mim não porque isso não muda nada na vida das pessoas bom eu gostaria de presidente pela ordem só para garantir questão de ordem do Eduardo César obrigado Ivan muito obrigado eu gostaria primeira coisa antes de passar a justificativa de voto ao vereador César o vereador ele propõe uma reciclagem primeiro ele é desinformado porque não sabe o quanto os nossos guardas passam por treinamento o ano todo agora eu faço outra proposta uma reciclagem de vereador desinformado de vereador ocioso e de vereador que não trabalha então propõe uma reciclagem no cérebro do vereador para ver se ele para de defender bandido e começa a defender que realmente protege a nossa população o que sobra para a esquerda é isso eles gostam de assassinar reputações falaram que o Bolsonaro era racista homofóbico falaram que o Bolsonaro era canibal na última eleição então se falaram tudo isso do Bolsonaro falaram tanto do Ney Santos e vocês tentam da mesma forma falar de mim uma coisa vai acontecer comigo um dia eu vou ser presidente da república ou prefeito da cidade porque o que o prefeito Ney Santos apanha o que o Bolsonaro apanhou não é brincadeira e eu tenho muito orgulho Abidã de vocês discordarem de mim eu não quero quem defende o aborto concordando comigo eu não quero quem defende a legalização das drogas concordando comigo eu quero que vocês discordem de mim porque eu não concordo com absolutamente nada daquilo que vocês fazem você Abidã não consegue encher uma Kombi numa reunião mas o último evento que eu fiz eu coloquei duas mulheres de um ginásio no auge da patifaria que vocês inventaram contra mim então se for para falar de popularidade eu te desafio a pegar na minha mão e andar na rua para ver quem realmente o povo reconhece e conhece muito obrigado passa a palavra ao vereador César Begari com a palavra o vereador César Begari senhor presidente e os vereadores público presente bom referente ao Abidã dizer que o senhor se fez algum projeto aplausível ele vai aplaudir o senhor isso é mentira porque ele jamais vai aplaudir a situação até porque o que eles querem é o poder e para ter o poder precisa matar as reputações aí derrubar desmoralizar o governo e eles não vão conseguir Gustavo do Rancho parabéns pela condução que o senhor tem tido junto a GCM a gente sabe que diante de todas as dificuldades que a GCM tem que a segurança nacional tem o senhor está desempenhando junto a corporação um papel muito importante porque a segurança pública da nossa cidade deixou de ser um grande problema muito pelo contrário a Roma a GCM a nossa guarda hoje é muito respeitada assim vocês eu vejo a harmonia que vocês tem com a PM então a cidade ela está em boas mãos quando a GCM está nas ruas e sobre a sua condução então parabéns ao secretário Gustavo do Rancho com relação ao Cleiton eu acho que essa homenagem ela é merecida não porque matou ou não matou enfim eu não vou entrar no mérito eu vou entrar só no mérito da homenagem quando o Cleiton saiu ou melhor passou aquele dia por aquele momento Betinho ele não passou ali para matar ninguém o Cleiton ele não saiu de casa dizendo assim ó eu vou sair para matar jamais ele faria isso até porque é uma pessoa preparada sabe conduzir né sabe tem ele tem condições psicológicas e todas outras condições de andar armado por isso ele é um GCM coisa que muitos de nós aqui não teríamos então eu acredito que ele não saiu de lá uma parte vereador César inclusive o GCM Cleiton ele cumpriu a função dele porque ele tem o estrito dever de cumprimento da lei se aqueles meninos ou aqueles criminosos na verdade levantam e matam a vítima o GCM poderia responder uma vez que ele viu o que estava acontecendo e não interviu então além de tudo ele fez cumprir a lei e por isso ele tem os nossos aplausos aqui na Câmara Municipal nós não vamos muito longe com a nossa vereadora Aline Santos que a tia Zataz perdeu o palastro assassinado então entendi então vereador o que eu acho que não pode acontecer aqui na Câmara é a gente ter inversão de valores porque essa homenagem dizem ouvir o vereador oposição dizer que o que adianta é lógico que adianta adiantar muito para o Cleiton para esse GCM corajoso não porque saiu para matar mas corajoso pelo que fez porque ele protegeu ali um cidadão um pai de família a pessoa que estava indo trabalhar não é isso secretário? ele defendeu uma pessoa da sociedade então ele merece as homenagens até porque será que esse esse mesmo GCM tem conseguido dormir? está tranquilo? é o que ele gostaria de fazer? talvez não mas foi o que ele precisou fazer ele estava ali muitos fariam isso como que você resolve uma situação duas pessoas enfim não pode haver aqui na Câmara ou melhor aqui na nossa cidade presidente inversão de valores onde a polícia a guarda civil ou todo tipo de segurança nacional enfim municipal nós estamos falando aqui seja punido em detrimento ao que foi feito de errado com relação àquela pessoa que seria ele a vítima que seria ele a falecer aquele pai de família ele seria a vítima mas Clay eu te parabenizo a gente está essa homenagem ela é muito bem feita até porque eu sei que o senhor não saiu da sua casa para fazer isso mas a circunstância te levou e o senhor teve que resolver isso em poucos segundos e o senhor resolveu defender uma pessoa da sociedade defender um pai de família então eu acho que não podemos ter inversão de valores nós precisamos cuidar da sociedade e precisamos valorizar quem deve ser valorizado agora essa questão social é uma outra questão mas aqui nós estamos falando de um GCM que agiu de forma corajosa então essa homenagem eu acredito que ela seja muito válida e muito bem apresentada pelo senhor senhor presidente obrigado parabéns diretor César Bergali reforçando que todos os guardas municipais têm a obrigação de fazer 180 horas anuais de reciclagem de forma obrigatória mais uma vez o vereador vem aqui falar daquilo que não sabe gostaria de registrar também e agradecer a presença dos nossos amigos do Insanos Motoclube e também das Lucas Motoclube fazem um trabalho social imenso a qual eu admiro muito e já me colocam mais uma vez à disposição para auxiliar nas próximas ações que vocês fazem mais do que eu tenho propriedade para falar porque meu irmão faz parte também de Motoclube então está ali na família está no sangue parabéns pelo trabalho de vocês é mais do que um grupo que se reúne para andar de moto mas tem propósito tem princípios e eu vejo crianças famílias reunidas sejam muito bem vindos aqui e também cumprimentar o pastor Marlon Lopes da Assembleia de Deus Mascarenhas bem vindo pastor que está ali com meu amigo pastor Edmitte seja muito bem vindo em seu nome cumprimentar todas as autoridades eclesiásticas aqui da nossa cidade solicito então ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 01 barra 2023 perdão eu perdão antes de passarmos ao próximo projeto convido aqui o GCM Cleito para receber de nossas mãos a medalha de congratulação convido os vereadores para fazer parte da entrega do projeto do projeto E aí E aí E aí E aí E aí Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo nº 01-2023. Aparecerá a comissão mista permanente, projeto de decreto legislativo nº 01-2023. A autoria é o vereador José Alves José de Souza Santos Dedé. Disponso sobre concessão de títulos do Eduardo Nascimento da Silva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O projeto de decreto de decreto legislativo nº 01-2023 está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. Renato, o vereador, o vereador, o vereador, o vereador, o vereador Adalto. Em votação, o cuatro mais, o vereador, o vereador, o vereador Walker, o vereador, o vereador, o vereador, o vereador, o vereador Adalto. O projeto de decretos legislativos número 01, barra 223, está aprovado. Solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 02, barra 2023. Aparecer da comissão missa permanente, projeto de decreto legislativo 2, barra 2023. Autoria, vereador Sander Castro da Conceição. Dispõe sobre conceição de título da doembuência das artes o senhor doutor Pedro Valdir Amaro Gurgel. Considerando que o senhor Pedro Valdir Amaro Gurgel sempre participou da fomentação da política embuência. Considerando que sempre se dedicou a causas sociais e buscou o melhor para a nossa cidade. Por meio dessas diversões, ações passadas com o vereador da Câmara Municipal de Buda das Artes. Presidente da comissão do meio ambiente, uso da ocupação de solo, membro da comissão de educação, esporte e lazer, e membro da comissão de ética e decoro parlamentar economista. Considerando que o menino já como está, devem ser uma das prerrogativas do poder legislativo da nossa cidade, presidente. O projeto de decreto legislativo número 02, barra 2023, está em discussão. Não havendo discussão, vai a votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O projeto está aprovado. O projeto está aprovado. O projeto de decreto legislativo número 02, barra 2023, está aprovado. Solicito, então, a leitura do projeto de decreto legislativo número 03, barra 2023. Aparecer a comissão mista permanente. Projeto de decreto legislativo 03, barra 2023. Autor é o vereador Renato Lúcio Costa Barbosa. Dispõe sobre concessão de Tistradão em Buenço ao senhor Raimundo Nunes da Rocha. Considerando que o senhor Raimundo se destaca não apenas como pequeno comerciante, mas também como líder comunitário no bairro Jardim de Luz, local onde reside. Considerando a importância do reconhecimento dessa casa, em nome da cidade de Budazarte, pelo relevante trabalho desenvolvido, tanto no ramo comercial quanto no apoio à comunidade, proporcionando a oportunidade e melhores condições de trabalho para funcionários, para a comunidade e para amigos, bem como pelo trabalho social que realiza, auxiliando as famílias mais carentes. Presidente. O projeto de decreto legislativo número 03, barra 2023, está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O projeto de decreto legislativo número 03, barra 2023, está aprovado. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 04, barra 2023. Aparecer da comissão Míncia Permanente, projeto de decreto legislativo 4, barra 2023. Autoria, vereador Adalto Batista da Silva. Disponho sobre concessão de distrito do Adão em Buenço das Artes ao senhor Mauro Matias Barbosa. Considerando que o senhor Mauro Matias Barbosa, conhecido como Maurão, trabalhou 42 anos na Prefeitura de Buenço das Artes. Considerando que o senhor Mauro Matias Barbosa foi músico da Guarda Mirim e da Banda Municipal da Cidade de Buenço das Artes. Considerando que o senhor Mauro Matias Barbosa é um professor de música do gênero samba. Trabalhou por muitos anos dando aulas gratuitas aos moradores de Buenço das Artes. Presidente. Projeto de decreto legislativo número 04, barra 2023 está em discussão. Não havendo discussão, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. Projeto de decreto legislativo número 04, barra 2023 está aprovado. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 05, barra 2023. Aparecer da comissão missa permanente, projeto de decreto legislativo número 05, barra 2023. Autoria, vereador Francisco Renato de Oliveira. Dispõe sobre concessão de distrito do Adão em Buenço das Artes à senhora Solange Cristina de Souza. Considerando que a Solange é conhecida pela comunidade por seu trabalho social, desenvolvido com as crianças do Jardim Santa Luzia. Considerando a importância de reconhecer os cidadãos que contribuem efetivamente para o progresso do nosso município e de Imbu das Artes. Considerando que o poder legislativo reconhece o valor da cidadania para o recrescimento da nossa cidade. Presidente. Quero pedir o apoio dos nobres colegas à concessão desse título. A Sol, como é conhecida no bairro de Santa Luzia, tem um trabalho histórico com as crianças. Ela fez da garagem dela um espaço cultural, socioeducativo. E ali, diariamente, ela recebe dezenas de crianças em diversas atividades, com diversos cursos. E é uma grande parceira nossa do Pleno Bem. Então, parabenizar você, Sol. Eu tenho certeza que esses vereadores que me ladeiam aqui apoiarão esse título, porque o seu trabalho nos traz muito orgulho. E eu tenho certeza que essas crianças lá na frente olharão para trás e terão... Você já tem, né? E continuarão tendo você como uma mãe. Você, de fato, é uma mãe de coração a todos eles. E eu, aqui, como seu irmão, quero te ajudar em todas essas ações que você faz ali com a comunidade do Santa Luzia. Portanto, peço o apoio dos nobres vereadores para conceder o título de cidadão em Boense a Sol da garagem da Sol. O projeto segue em discussão. Não havendo discussão, foi a votação. O projeto está aprovado. Solicito, então, que o senhor secretário faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 06, barra 2023. Aparecer da comissão, missa permanente. Projeto de decreto legislativo 06, barra 2023. Autoria vereador Flávio Pereira Lima, Bobileu. Dispõe sobre concessão de cidadão em Boense das Artes ao senhor Dol Pomoroli. Considerando que o senhor Dol Pomoroli tem uma importância à atuação social no município. Considerando o trabalho há 18 anos na associação no projeto Felicidade. Considerando que devemos incentivar, apoiar todos que contribuem com o desenvolvimento do município, com o fortalecimento do bem-estar social. Inspiram outros cidadãos a fazerem o mesmo, presidente. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Não havendo discussão, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O projeto de decreto legislativo 06, barra 2023 está aprovado. Solicita então que faça a leitura em bloco das indicações 01, 02, 04, 07, 08, 17, 19, 31 e 44, barra 2023, de autoria do vereador Sander Castro. Indicação de autoria do vereador Sander Castro. Indicação número 01, barra 2023. Indica que seja feito estudo para aderência, através do escritório de educação, ao programa PDDE Interativo nas escolas públicas de Embudasarte. Indicação número 02, barra 2023. Indica que seja feito estudo para aderência ao programa federal Vem Viver, junto pela proteção de vida, mais especificamente para combater evasão e o abandono escolar da nossa criança no município escolar de Embudasarte. Indicação 04, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo, através da sua respectiva secretaria, que seja feito estudo para regulamentação, através de regras municípios específicas, dos aplicativos de regra atualmente no município de Embudasarte, incluindo, e não somente os mais conhecidos, Uber 99, iFood, etc. Indicação 07, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja feito estudo para implantação de convênio com a Universidade FICAF, no tabuão da Serra, para desconto, cursos de graduação, pós-graduação, extensão e serem oferecidas aos funcionários da Prefeitura, à Câmara Municipal de Embudasarte, incluindo servidores, concursados, comissionários e estagiários. Indicação 08, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, que seja aplicado medidas preventivas e infraestrutura adequada para o pronto atendimento e acolhimento, quando necessário, de pessoas com mobilidade reduzida, principalmente para pacientes com obesidade grau 3. Obesidade mórbida, que procura auxílio em UBS, USF e UPAs. Indicação 17, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Mobilidade Urbana, para que seja realizado estudo para a construção de abrigo com bancos no ponto de ônibus localizado na Avenida Vereador Jorge de Souza, na altura número 182, em Embudasarte. Indicação 19, barra 2023. Indica que seja feito estudo para a aderência ao programa Vida Ativa, através da Secretaria Estadual de Esporte, para que pessoas acima de 60 anos de idade tenham direito a desconto em academias, clubes, espaços credenciados, que forneçam atividade física no município de Embudasarte. Indicação 44, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, que seja feito estudo de bloquete ou asfalto com guia, sarjeta, nas ruas das veredas dos Buriti, veredas das Tulipas, veredas das Sambambaias, veredas das Hortências, veredas das Rosas, veredas das Pedras, veredas da Colina, veredas das Figueiras, veredas do Bosque, veredas do Córrego, veredas do Gerasol, rua dos Crisatemos, estrada do Sol e bairro Vale do Sol. Indicação, autoria, vereador Sander e Casa Conceição, Aline Santos e Borbilhau do Castilho. Indicação nº 31, barra 2013. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, junto com a Secretaria Estadual de Habitação, a Secretaria Municipal de Prohabitação, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, para que seja realizado estudo, para autorização de convênio visando moradia popular. O bloco de indicações de autoria do vereador Sander está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sander. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de pedir o apoio dos vereadores, vereadora Aline, a esse blocão de indicações, são diversas indicações, tanto na questão social, na questão educacional, é importante para o município, e eu espero contar com o voto de todos. Obrigado. O bloco de indicações segue em discussão. Não havendo mais discussão, os vereadores podem votar de forma eletrônica. O bloco de indicações está aprovado. Solicito, então, ao senhor secretário, que faça a leitura em bloco das indicações. 0306-37-38-2023, de autoria do vereador Alexandre Campos. Indicação de autoria do vereador Alexandre Campos. Indicação número 3, barra 2023. Indica ao prefeito de Embu das Artes uma revitalização total do escadão que liga a rua Guaracá e Intambé, no bairro Jardim Santo Eduardo. Vídeo e especificações da reforma das justificativas. Indicação número 6, barra 2023. Indica ao prefeito de Embu das Artes a construção de uma quadra de futebol social na Praça Washington Luiz Nascimento. Rua Bom Retiro, em frente ao número 108. Essa indicação não visa outras reformas no local atual, embora elas sejam necessárias. Indicação número 36, barra 2023. Indica ao prefeito do município de Embu das Artes a construção de uma fonte aquática para uso comum dos frequentadores. Fonte de interação dentro do Parque da Lagoa Francisco Rezo. Indicação de autoria do vereador Alexandre Campos e Bobiléu Caxeiro. Indicação número 38, barra 2023. Indica ao prefeito da estante de Embu das Artes a expansão do atual área de lazer situada na rua Marabá, em frente ao número 311, no bairro Jardim Santo Eduardo. A proposta inclui a construção de um campo de futebol com grama sintética e um estacionamento para carros e motos, restaurante e reconstrução do plegado infantil. A área mencionada alcança também a rua Liberty. Presidente. O bloco de indicações está em discussão. Não havendo discussão, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O bloco de indicações está aprovado. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 10, 13, 18, 39, 40 e 41, barra 2023, de autoria do vereador Betinho. Indicação de autoria do vereador Betinho. Indicação 10, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para que promova a implantação pelas UBS técnicas de ocupultura. Indicação número 13, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para a realização e identificação do profissional da saúde médica que está promovendo o atendimento na UBS. Indicação número 18, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para a implantação da nova sede do Conselho Tutelar na Estrada Apicelica da Serra Campo Limpo 2315, em Budazarte. Indicação número 39, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de uma nova rede de água pluvial para captação, escoamento ou desobstrução da mesma na seguinte rua, Carazinho, Caissara, Palmares da Missões, em toda a sua extensão pertinente ao bairro Jardim da Luz nesse município. Indicação número 40, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal estudo para a criação de creche de idosos no município de Budazarte. Indicação número 41, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para a manutenção, recapeamento, portora e extensão da rua Augusto de Almeida Batista Medina, Santa Emília. Presidente. O bloco de indicações está em votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O bloco de indicações está aprovado. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 11, 12 e 50, barra 2023, de autoria da vereadora Aline Santos. Indicação de autoria da vereadora Aline Santos. Indicação número 11, barra 2023. Indica ao Poder Executivo estudo para a pavimentação e urbanização de viela situada na altura do número 23 da Rua da Bença, Jardim Vitória, em Budazarte. Indicação 12, barra 2023. Indica ao Poder Executivo estudo para a iluminação pública com o lamp de LED na viela situada na altura do número 23 da Rua da Bença, Jardim Vitória. Indicação número 50, barra 23. Indica ao Poder Executivo que seja efetuado o serviço de colocação de guarda corpo, gradil, à margem do córrego situado na Rua da Recença, Jardim Marinho. Presidente. O bloco de indicações está em discussão. Não vem discussão. Vai a votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O bloco de indicações está aprovado. Solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura em bloco das indicações 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 47, barra 2023. De autoria do vereador Dedé. Indicação da autoria do vereador Dedé. Indicação 16, barra 23. Indica ao chefe do Poder Executivo municipal que seja efetuado estudo para a realização de recapeamento em toda extensão da Rua Luís Almeida de Carvalho, Jardim Arabutã, em Budazarte. Indicação 20, barra 23. Indica ao chefe do Poder Executivo municipal que seja efetuado estudo para regularização fundiária no conjunto habitacional Parque São Marcos. Endereço, Trada São Sebastião, número 272, Jardim de Rurema, em Budazarte, São Paulo. Indicação 21, barra 23. Indica ao chefe do Poder Executivo municipal que seja efetuado estudo para regularização fundiária no conjunto habitacional Pombas, Butucatu 1, endereço rua Paranapanema, número 33, 35, Jardim de São Vicente, em Budazarte, São Paulo. CEP 068, 26, barra 440. Indicação 22, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo municipal que seja efetuado estudo para regularização fundiária no conjunto habitacional Pombas, Indicação 22, barra 2, pássaro. Indicação 23, barra 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 23, indica ao chefe do Poder Executivo municipal que seja efetuado estudo para regularização fundiária no conjunto habitacional Parque da Chacra. Indicação 23, barra 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 23, bar Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para regularização for diária no conjunto habitacional Parque da Xeca. 3. Endereço Rua Nonuai 351, Jardim da Luz, em Budazarte. CEP 06824-170. Indicação 29, barra 2023. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para regularização for diária no conjunto habitacional São Marco Bavieira. Endereço Estrada da Bavieira, 1564, Chaca Caxiguinha, em Budazarte. CEP 06825, barra 050. Indicação 32, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para regularização for diária no conjunto habitacional Pombas Botucatu 2. Endereço Rua Paranapanema, 171, Paranapanema, em Budazarte. CEP 06826, barra 440. Indicação 30, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para canalização das águas fluviais do córrego que dá início à Rua das Canárias, Jardim Vazame, com o final da Rua Bom Jesus, Jardim Dom José, em Budazarte. Frentes recorrentes, inundações, principalmente na Rua Madeira, 297, Jardim Campo Limpo. Indicação 35, barra 2023. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo para regularização for diária no conjunto habitacional Pombas Botucatu 3. Endereço Paranapanema, Rio Preto, 8. Paranapanema, em Budazarte. 06826, barra 440. Indicação 47, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja efetuado estudo junto à Sabes para implantação de rede de esgoto na seguinte Rua dos Bairros Jardim São Marcos, principalmente na Rua São Domingos, em Budazarte, Rua São Miguel Arcanjo, Estrada São Marcos, Estrada São Cristóvão, Rua São Raimundo, Estrada São Zabaxião, Rua São Francisco de Assis, Viela São Miguel, Estrada Santo Antônio, Rua São Domingo, Rua Nova República, Rua São Tomás. Rua São Pedro, Estrada São José, Estrada São Gonçalo, Rua São Bernardo, Rua São Carlos, Rua Santo Ângelo, Estrada São Luís, Rua São Lázaro, Rua São Joaquim e Rua São Camilo, presidente. O bloco de indicações de autoria do vereador Dedé está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, meu amigo vereador Dedé. Eu quero vir aqui até fazer uma justificativa para tantos pedidos de regularização fundiária, né, dentro das minhas indicações aí. E quero pedir aí o apoio dos meus amigos, dos meus pares, né, para votarem e acompanharem junto com a gente. Porque um município que tem uma regularização muito atrasada, que é o nosso, e nós precisamos regularizar, quer dizer, dar o registro de nascimento para cada residência de dentro do nosso município. E isso é uma coisa muito importante, porque quem tem a sua casa sabe que tem apenas um contrato de compra e venda e não tem nunca os seus registros de nascimento, que é as escrituras. E nós vimos pedindo aí para todos os pequenos condomínios aí de dentro da nossa cidade e também os bairros, os bairros e outros bairros aí que com certeza estarão sendo indicados aí pelos nossos pares, para que a gente consiga, de fato, ter um município regularizado com residências, regularizada, tendo aí o seu devido valor. Então, eu agradeço aí. Obrigado aí, presidente. Pela ordem, vereador Dedé. A palavra é do vereador Aline Santos. Será que o senhor poderia me incluir nas indicações, por favor? Pode ser incluso assim, Aline, até porque nós temos aí uma jornada longa ali naquela nossa região, onde nós temos várias famílias, vários movimentos que nós temos ali, e vários bairros antigos, mas que não têm documentação. O bloco de indicações segue em discussão. Não havendo discussão, vai a votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. O bloco de indicações de autoria do vereador Dedé está aprovado. Eu solicito, então, que o senhor secretário faça a leitura da indicação número 30, barra 23, de autoria do vereador Adalto. Indicação número 30, barra 23, indicação... Indicação autoria do Adalto Batista. Indicação número 30, barra 23. Indica ao chefe do Poder Executivo, municipal, disponibilidade de parte da área pública localizada na rua São Lourenço, 1246-70616, barra 600, UBS Nossa Senhora de Fátima, Barro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Budazate, para implantação da ONG Projeto Aquarela nesse município. Presidente. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Indício Silva. Gostaria que pedi para os anéis da casa, para o diretor da casa, que registrasse o meu voto nas indicações do vereador Dedé, porque eu não consegui estar votando lá. Gostaria de votar oralmente, por gentileza. Tá bom? Positivo. Obrigado. A indicação número 30, barra 23, de autoria do vereador Adalto, está em discussão. Não havendo discussão, os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. A indicação número 30, barra 23, está aprovada. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 36, barra 2023, de autoria dos vereadores Mobilião Castilho e Abel Arantes. Indicação da autoria do vereador Mobilião Castilho e Abel Arantes. Indicação 36, barra 23. Indica que instale equipamento para pessoas da eficiente mobilidade reduzida nas academias, ao livre, em espaço público. Praças no Parque Largo Francisco Rezo. A indicação número 36, barra 2023, está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. A indicação número 36, barra 2023, está aprovada. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 42, barra 2023, de autoria do vereador Gerson Olegário. Indicação de autoria do vereador Gerson Olegário. Indicação número 42, barra 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal Colocação de ar-condicionado na unidade do Centro de Especialidade em Reabilitação CER, de Budazarte. A indicação número 42, barra 2023, está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. A indicação número 42, barra 2023, está aprovada. Solicito que o senhor secretário faça a leitura da indicação número 46, barra 2023, de autoria do vereador Joãozinho da Farmácia. Indicação de autoria do vereador Joãozinho da Farmácia. Indicação número 46, barra 2023. Indica a instalação de uma academia pública na praça de alimentação localizada na Avenida Elias Beck, número 287, centro. A indicação número 46, barra 2023, está em votação. E em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Os vereadores podem computar o voto de forma eletrônica. A indicação número 46, barra 2023, está aprovada. Passaremos, então, ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do primeiro inscrito. Vereador Adalto Batista. Com a palavra, o vereador Adalto. Bom dia, presidente, vereadores presentes. Aline Santos, vereadora, público presente. Quero agradecer também ao prefeito Leis Santos, ao vice-ugurprado, e aos serviços urbanos, o Evandro, o Valtão, os funcionários de serviços urbanos, para São Tababuraco, no Geio Velho, que foi executado, e no Jardim Pieiros, atender um pedido e um ofício meu lá. Tá bom? Obrigado a todos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito. Vereador Dedé. Com a palavra, meu amigo, o vereador Dedé. Aí dá tempo, Denis. Bom dia a todos. Agradeço a Deus, por mais uma vez, ele me permitir estar aqui, junto com vocês, em mais uma sessão, uma sessão na nossa Câmara Municipal. Quero aqui parabenizar aí, presidente Renato, pela atitude de ter dado aí a medalha de honra ao nosso GCM, que veio aqui hoje receber. Parabéns para você. E... Quero aqui mandar um abraço, cumprimentar o público presente, o público da internet. Quero também aqui cumprimentar os nossos assessores. E quero cumprimentar o meu amigo Capão. Bom dia, Capão. Tudo bem, meu irmão? Ricardo, tudo bem? Quero cumprimentar aqui também os funcionários e os GCM da nossa casa. E eu quero fazer aqui um pequeno comentário. e gostaria muito que todos tivessem a condição de ouvir. Eu estava um pouco irritado antes de começar a falar. É coisa rara na minha vida ficar irritado. Mas a gente tem que ter discernimento, pedir a Deus sabedoria para que as coisas tomem rumo. Mas eu gostaria muito de pedir ao secretariado da nossa cidade para na hora que forem olharem os trabalhos, verem os trabalhos dos vereadores nas regiões, o pessoal passarem a ter uma outra colocação. Olharem e saber de quem de fato é os trabalhos para não ficar confundindo, deixando que as coisas ocorram de forma errada, chateando muitas vezes os pares. E eu gostaria muito como coisa que eu faço comigo e gostaria de que isso fosse recíproco da parte de qualquer um dos meus amigos aqui, vereadores, é a gente respeitar, se respeitar, para que a gente não ultrapassasse o limite da linha. Aquilo que foi você que pediu, foi você que fez uma indicação, foi você que fez um pedido, que ele seja respeitado por qualquer um, porque eu, Dedé, voto em qualquer indicação de qualquer amigo aqui, mas eu respeito todas as indicações de qualquer parceiro. Então, aquilo que estiver acontecendo dessa forma, eu gostaria que o pessoal dos seus grupos que tivesse, corrigissem os grupos e passassem a ter esse respeito. Por favor. Pode falar. Uma parte, vereador. Por favor. Vereador, primeiramente, um bom dia a todos. Quero te parabenizar pela sua fala e dizer a você, vereador, quando um vereador aqui ele volta contra um projeto do vereador, ele não está votando contra o vereador, ele está sim votando contra a população e a melhoria dos bairros. Então, fica aí a dica e espero que comigo nunca aconteça de nenhum vereador votar contra alguma indicação minha, que até mesmo eu não faço indicação para a minha família, nem para mim próprio, é sim para a população, mas se um dia algum vereador aqui votar contra o projeto meu, ele se prepara para ir no debate. Se tem uma coisa que eu adoro, se chama debate. É só ele se preparar que ele não está votando contra mim, sim contra a população. Parabéns pelas sábias palavras. Até porque, até porque, Bobléu, nós aqui somos governo, somos governo. Quando fôssemos oposição, a gente não estaríamos, não iríamos nem reclamar. O papel da oposição é votar contra tudo aquilo que se coloca que chamar do governo. Então, eu peço aos meus amigos que façam esse reparo dentro dos seus grupos, para não deixar que ocorra indigestão nos nossos mandatos. Obrigado, presidente. Para o vereador Dede, solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito. Vereador Abidã Henrique. Com a palavra, o vereador Abidã Henrique. Presidente, posso dar a tribuna? Concedido. Obrigado. Eu não entendi. Primeiro de tudo, gostaria de cumprimentar o público presente, cumprimentar a população que nos assiste pela TV Câmara, cumprimentar meus nobres colegas vereadores. Queria começar esse pequeno expediente falando sobre a saúde da nossa cidade. O prefeito Ney Santos divulgou essa semana que ele está demitindo a empresa que cuida da saúde da nossa cidade depois de todo o absurdo que foi nos últimos dois meses o pronto-socorro sem médico, sem pediatra, sem enfermeiro, sem medicamento. E foi engraçado porque eu gosto de dizer que o Ney Santos gosta de brincar com a inteligência do povo. Porque ele estava comemorando a demissão da empresa INCS. E o mais engraçado é pensar que o seguinte, não é a primeira empresa que sai do nosso município. Não foi uma, nem duas, nem três, agora é a quarta vez que só o prefeito Ney Santos troca de empresa de saúde. Aí a gente tem que pensar, será que o problema é da empresa ou é o problema da prefeitura? A prefeitura, senhores, não tem repassado o recurso que deveria repassar para a empresa para ela cuidar da nossa saúde. A média de repassos da prefeitura no passado era nove milhões de reais. E esse ano só repassou o vereador três milhões de reais. Então pode vir a melhor empresa do Brasil cuidar da nossa saúde que sem dinheiro não dá para trabalhar. Alguns dos senhores aqui trabalham sem receber o salário? Será que o pedreiro que curia da obra da sua casa vai trabalhar se você não pagar o salário dele, vereador? Eu tenho certeza que não. E é por isso que a saúde de Imbu está esse caos. E aí eu preciso dizer, senhores, o prefeito zomba da nossa inteligência, zomba da inteligência da nossa população porque ele está querendo achar um inimigo. Agora ele colocou a culpa na empresa, mas é já a quinta empresa que vai entrar no município. E aí, senhores, eu preciso fazer uma metáfora aqui. Dona Maria, que está na sua casa nos assistindo, se o seu esposo contratou um pintor para fazer uma pintura na sua casa e o pintor está dando errado, não está terminando a obra, e aí ele chega para você e fala assim, não, amor, já terminei, já resolvi, eu demiti o pintor. Eu tenho certeza que a senhora vai achar estranho, né? Porque esse não é o primeiro pintor que o seu marido contratou para fazer a obra. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, já vai para o quinto pintor. Mas aí, quando a senhora vai investigar, a senhora vai descobrir que o seu marido não comprou nem a tinta para fazer a pintura da casa. E o pior, gastou a tinta dando rolê, gastou a tinta fazendo festa. E é isso que o Ney Santos fez na nossa cidade. Ele gastou dinheiro público com o tal do Carnanejo, um dinheiro que a Secretaria de Turismo não tinha, ele fez o remanejamento que vai ter que fazer e mandar para a Câmara e eu quero ver se os vereadores vão aprovar. E, infelizmente, não pagou o dinheiro da saúde da nossa cidade. E é por isso que não tinha médico, não tinha pediatra. E, no final, quem pagou o preço foi a nossa população. Então, prefeito, é muito difícil para mim, como um vereador eleito, acreditar que o problema vai ser da quinta empresa agora, prefeito. É muito difícil acreditar nisso. Eu acho que o problema está na sua gestão. que não sabe fazer um bom uso do dinheiro público que a nossa população paga de imposto. Eu gostaria de ver aqui os moralistas de Guela, dessa Casa de Leis, questionar o mau uso do recurso público. Quer dizer, dinheiro para a festa tem. E dinheiro para o medicamento da UBS? E dinheiro para os médicos do pronto-socorro? Me parece que não tem. E aí, senhores, eu queria fazer mais uma denúncia aqui que eu acho que é fundamental para a gente entender o absurdo e o caos que está na nossa cidade. Ontem, vereador, eu recebi que não é só a saúde que está com o salário atrasado, não é só o transporte que fez paralisação. A empresa de transporte escolar mandou a seguinte mensagem para os motoristas de ônibus das crianças. Olha o que a mensagem falava. Falava o seguinte, o pagamento relativo a janeiro no dia 23 de janeiro que deveria ser feito vai ser pago o vereador 50% no dia 1 de março e 50% no dia 10 de março. Ou seja, vai ter trabalhador em Imbu do transporte escolar e vai ter quase dois meses de salário atrasado. Prefeito, o senhor precisa escolher. Se o senhor não está sabendo gerir a nossa cidade, o senhor tem que pedir para sair. Porque a nossa população está pagando um preço muito caro. Mãe do Pinheirinho me trazendo que não consegue levar o filho para a escola. O filho não começou a estudar ainda porque não tem transporte escolar. A mãe que está no pronto-socorro reclamando com falta de médico e isso tudo é culpa do senhor que não sabe gerir a nossa cidade. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito. Vereador Sander Castro. Com a palavra o vereador Sander. Bom dia a todos. Cumprimentar os vereadores. vereador Aline, público presente, internautas e todos que se encontram aqui. Gostaria de destacar que nós tivemos na última semana a regulamentação fundiária lá do Jardim Silvia com o projeto de minha autoria com o apoio de todos os vereadores aqui da base. Acho que a gente pôde entregar mais de 100 matrículas e agora fica aí a expectativa de mais 500. O total serão mais de 600. Eu acho importante até o Dede relatou ali da segurança jurídica para essas famílias que lá atrás compraram seus imóveis através de contrato de compra e venda mas não tinha a matrícula garantida no cartório de imóveis. E hoje ela pode ter essa matrícula que acaba valorizando mais ainda o imóvel. Futuramente até poder se vir a vender claro com hábitos também poder financiar o imóvel facilita e não só isso outras questões da segurança jurídica para os familiares se um dia virem a faltar vai estar a família garantida ali com a propriedade do imóvel. Então são projetos importantes do governo Ney Santos junto com o vice Hugo Prado que vem fazendo por todo o município de Imbudas Artes ao total acredito que serão mais de 6 mil matrículas então hoje nós pegamos Capuava Mimais próprio Jardim Silvia Valo Verde que também está aí já fazendo os estudos então são importantes políticas que não tinha antes esse desenvolvimento em governos anteriores e hoje o governo Ney Santos ele olha com muito bons olhos em relação a essa questão da regulamentação fudiária eu fico feliz junto com os vereadores da base de ter participado de projetos importantes como esse uma outra questão que eu gostaria de destacar que nós tivemos aqui audiência pública da saúde e eu tive a felicidade de participar agora como membro da saúde junto com o presidente Dedé e nós vamos estar aqui discutindo eu fechei um compromisso com o Dedé aqui para a gente discutir juntos uma forma de poder colaborar sabemos que está passando por algumas dificuldades é notório tem tido sim bastante reclamação da população mas nós sabemos que também o governo vem tomando suas providências vem tentando melhorar e pode contar comigo o governo Ney Santos que a gente vai sim juntos melhorar a saúde do nosso município esse é o propósito obrigado eu encerro aqui minha fala vereador eu solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito vereador Bobiléu do Castilho com a palavra o vereador Bobiléu Castilho bom dia a todos nobres vereadores público presente internauta que nos assiste quero aqui fazer meus cumprimentos ao ex-prefeito dessa cidade Nivaldo Orlandim que está presente na casa meu pai que saiu aí ex-vereador dessa casa também e quero cumprimentar também meu amigo Herbert que eu vi ele aí o Herbert é um cara que sempre foi um cara atencioso um cara maravilhoso prazer em revê-lo quero aqui de forma especial cumprimentar três pessoas que faz parte da minha história Gideon que faz parte da onde eu estou hoje se eu estou aqui eu devo a Deus a eles e a muitas pessoas que acreditaram e me colocaram aqui então eu queria te cumprimentar Zizi obrigado por tudo a Elisângela quero cumprimentar também o alemão taxista lá do Flórida que sempre me apoiou sempre me ajudou se preocupa muito com aquela região quero dizer a vocês meu amigo que sozinho eu nunca chegaria onde eu cheguei então cada vez que eu vejo um de vocês que me ajudaram a chegar aqui é uma felicidade muito grande de olhar pra vocês e ter a gratidão e reconhecer que hoje eu só estou aqui porque vocês ajudaram eu chegar aqui que sozinho eu não chegaria então em nome de vocês eu agradeço todos aqueles que entraram em nós e a população de Mudazard quero também parabenizar o nosso prefeito Hugo Prado ao Raul e toda a sua secretaria que sábado fez aquele grande aquela grande reunião prefeitura e você aonde convida todos os cidadãos em Buenço para participar e dar sua opinião isso é muito bom então o governo Ney Santos está de parabéns por essa questão de trazer a população para perto e dar sua opinião no que quer que seja feito no seu bairro e na sua região e na nossa cidade então parabéns pela essa iniciativa quero também de forma especial cumprimentar meu amigo Júnior conhecido como Gregão seja sempre em vida a essa casa então quero também aproveitar e convidar todos sábados dia 4 de março lá na rua Augusta Medina número 354 das 9 às 12 horas para participar prefeitura e você meu muito obrigado um bom dia a todos parabéns vereador Bobelial Castilho solicito ao secretário que faça a chamada do próximo inscrito vereador Índio Silva com a palavra o meu amigo vereador Índio bom dia presidente bom dia nobres vereadores público presente internauta que nos nos acompanha eu fiz questão presidente de estar me escrevendo aqui no pequeno expediente para de uma forma muito carinhosa cumprimentar algumas pessoas aqui e principalmente reafirmar o meu compromisso lá no caminho do Índio através do do Denis do Eduardo Denis e na sua pessoa Eduardo mandar um recado para todos lá que a gente está ali para poder ajudar para colaborar e contem sempre comigo independente de política e é o que eu sempre falo que daqui a gente não leva nada muito pelo contrário a gente deixa um legado e eu tenho certeza que o legado que tanto eu quanto a minha equipe quanto o governo deixou ali no Imbuarama vai estar escrevendo uma história ali também no caminho do Índio você pode ter certeza disso tá bom então quero na sua pessoa estender o cumprimento a todos os moradores e reafirmar meu compromisso e dizer que política não se faz com falácia política se faz com atitudes tá bom obrigado pelo carinho pelo respeito quero cumprimentar o seu Walter lá também na pessoa de vocês mandar um abraço a todos obrigado do fundo do coração quero cumprimentar aqui o Zezinho dizer que sempre bem vindo aqui na câmara Zezinho estamos juntos cumprimentar o Pablo agradecer a vocês pelo carinho pelo respeito e dizer que pode contar com o gabinete aqui com o mandato tá bom no que precisar a minha fala seria essa presidente referente o caminho do índio e pedir o apoio dos nobres vereadores o apoio do governo é um um bairro ali que nas últimas gestões tem sido esquecido mas eu tenho certeza que agora nós vamos levantar essa bandeira aí e nós vamos ter orgulho de quando falar no caminho do índio falar de coisas boas de melhorias de coisas que vem acontecendo ali para eles obrigado a todos Deus abençoe hashtag o trabalho continua saldo a todos aqui muito obrigado tamo juntos parabéns vereador índio solicito ao secretário que chame o próximo inscrito vereador Betinho com a palavra o vereador Betinho Souza mais uma vez bom dia a todos quero agradecer a cabeça do meu amigo Gegão parabéns pelo trabalho lá viu que Deus abençoe vocês né essa manhã aqui agora presidente quero dar honra ao nosso senhor Jesus Cristo que é digno de toda honra só ele que é digno e semana passada Amor Bileu fiz uma uma campanha de arrecadação para levar coisa para o povo de litoral em questão de um dia Amor Bileu arrecadei tanta coisa que Deus seja louvado aonde o povo é participativo aonde o povo ele faz a solidariedade valer a pena e um dia arrecadamos muita coisa e fui até o litoral levar até São Sebastião e passei pela tragédia e vi lá uma cena de guerra vi lá que o negócio é lamentável peça a Deus que cuide desse povo e no caminho Amor Bileu eu tirei uma reflexão da minha vida que tudo eu tiro reflexão que nessa vida a gente não vale nada que a vaidade ela sempre vai ficar para trás hoje eu estou vereador amanhã pode ser que não seja mais nada Zezinho mas eu vou dar sempre honra a Deus por tudo que ele faz na minha vida desde o meu primeiro dia de mandato eu sempre trabalhei então nunca me escondi sempre tive a disposição do nosso povo né e hoje eu acredito que Deus ele vai honrar quem merece honra mas a vaidade ela não pode ser maior que Deus a vaidade ela não pode ser maior que nada é só ligar a televisão e ver o litoral é só ligar a televisão ver a Ucrânia é só ligar a televisão e ver lugares próximos a gente aí pessoas que não tem uma casa pessoas que não tem comida pessoas que não tem o que sobreviver o mínimo e nós dependendo da dificuldade que a gente vivemos dependendo do que a gente passa temos um lar para poder descansar temos uma cama para poder deitar temos comida dentro da nossa casa então eu acredito que Gilson você que é meu professor você que a gente bate papo eu gosto muito de conversar com você Gilson você outro dia me mandou um vídeo da Camila Camila Barros né e eu dei uma assistida lá né então eu acredito que a vida só vai valer a pena quando a gente tirar a vaidade do coração a vida só vai valer a pena quando a gente entender que ninguém é melhor que ninguém falta aí um ano e pouco para as eleições tem até medo de quando chegar perto das eleições o que vai acontecer mas a minha vida é entregue na mão de Deus sempre vou respeitar meus pares sempre vou respeitar meus companheiros vou fazer a minha política sempre respeitando o outro mas com cabeça erguida e sempre Zezinho com a coisa na mente Pablo tudo isso aqui vai passar e eu quero amanhã depois se Deus não promete eu ser vereador eu andar na rua do mesmo jeito que eu ando hoje porque tudo aqui é permissão de Deus porque tudo isso aqui é vaidade é estátua até dias atrás o Bolsonaro era presidente hoje é o Lula a vida ela é uma roda gigante todos nós vivemos na roda gigante um dia você está no alto outro dia você está no baixo mas eu estando no alto ou no baixo eu quero sempre estar com Deus eu quero sempre estar com Deus na minha vida quero sempre que Deus me ele que Deus me levanta que Deus me mostre o que eu estou fazendo para o próximo se está certo ou está errado né eu quero sempre que Deus me mostre o melhor caminho mas que Deus nunca deixa a vaidade o poder subir na minha mente no meu coração quero sempre ver todas as pessoas por igual então hoje aqui a reflexão que eu faço é litoral César pede socorro ser humano hoje pede socorro e só vai acabar a gente só vai poder atender as pessoas que pedem socorro quando tirar a vaidade do lado tirar o poder tirar a ganância e achar que um é melhor que o outro desejo a vocês um ótimo dia que Deus abençoe todos vocês aí parabéns vereador Betinho quero registrar e agradecer a presença do secretário adjunto de cultura meu amigo João Paulo Costa Rabada bem vindo em seu nome aos demais secretários secretários adjuntos que aqui estão solicito ao secretário que chame o próximo inscrito vereador Alexandre Campos com a palavra vereador Alexandre Campos bom dia a todos público presente internauta que nos assiste através das plataformas digitais queria aqui agradecer a presença do meu amigo Júnior famoso Gegão meu amigo Herbert Mello seja bem vindo a essa casa de leis meu amigo Rabada e os demais presentes na minha fala aqui eu só gostaria de fazer um convite a categoria dos corretores ao qual eu faço parte que é minha profissão que na próxima quinta-feira nós iremos fazer uma reunião com o vice-prefeito lá no prédio da subprefeitura para tratar de assuntos relacionados à categoria e de muita relevância para o nosso município então eu queria aqui deixar meu convite a todos os corretores aqui da nossa cidade queremos fazer um grande encontro amanhã e de assuntos vamos tratar de assuntos importantes para a categoria e principalmente de interesse do nosso município muito obrigado a todos tenham um bom dia próximo inscrito vereador Gideon dos Santos com a palavra o vereador Gideon Santos bom dia público presente bom dia novos vereadores internauta que nos assiste imprensa presente eu não ia falar não mas quero aqui nessa manhã não nessa tarde já parabenizar aqui os nossos amigos Capão Ricardo Goiaba né toda a minha assessoria eu queria falar aqui como meu nobre vereador Betinho acabou de falar aqui que nem começou né Betinho essa guerra política né que é o ano que vem ainda né eu estou vendo neguinho já se gradeando nessa guerra né eu acho que não precisa nada disso eu quero deixar aqui só uma reflexão né que eu fiz até uma postagem essa semana nos meus estados sobre aos coelhinhos desesperados da política imbuense anote aí a tartaruga ainda não entrou no jogo forte abraço e fale do seu trabalho e deixa quietinho os fracos só Deus é forte tá bom pessoal que Deus abençoe a todos essa é uma reflexão para os coelhos aqui muito apressados falar que as tartarugas ainda não entrou no jogo tá bom pessoal que Deus abençoe a todos fala do seu trabalho para de ficar falando dos outros que isso é feio política não se faz dessa forma política se faz com proposta mostrando o seu trabalho mostrando o que você tem feito na câmara não ficar falando do Zé do João do Manuel do Pedro isso é muito feio que as pessoas falam pra você então pessoal para a política se faz com respeito que eu acho que a gente constrói não é porta a gente constrói pontes porta se fecha pontes não tá bom pessoal um grande abraço um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito vereador Dedé com a palavra o vereador Dedé bom dia a todos novamente foi desestressante passar embaixo agora cumprimentando pegando na mão sentindo a energia de cada um de vocês que estão aí embaixo nos assistindo eu hoje estaria com a agenda aqui imensa pra poder falar mas só quero aqui agradecer a Deus somente a Deus porque a gente como disse o meu amigo Gideon a política a gente constrói fazendo fazendo as pontes e fazendo ponte com respeito fazendo ponto com respeito ao outro município com respeito a tudo que quando a gente respeita quando a gente respeita o espaço do outro pode ter certeza que o outro também vai respeitar o seu espaço então e a gente eu me sinto à vontade pra poder falar Gil até porque me sinto amigo colega pelo menos se não amigos mas pelo menos colega de todos os meus pares aqui não tenho desavença com nenhum par meu aqui dentro mas o que a gente busca hoje em dia é ter o respeito um como outro e quando há isso as coisas funcionam é como eu disse aqui no início nós somos todos governo mas todos os trabalhos que são colocados aqui são votados pelos vereadores e a gente respeita o espaço e a ideia de cada um de cada um que é colocado aqui então eu respeito trabalho com esse respeito junto com toda a minha assessoria e vou continuar trabalhando dessa forma não acho que me deixaria em vantagem nenhuma ultrapassar ou tentar ultrapassar um amigo eu acho que o amigo quando ele coloca um projeto e eu voto aqui é porque eu concordo com ele se eu votei eu também posso passar por lá nesse projeto e olhar porque eu votei e o meu voto ele tem uma validade seja ele para qualquer coisa que seja votado dentro da cidade ou ideia de qualquer vereador aqui o que a gente se refere concede uma parte o Dede quero de uma forma bem breve parabenizar você pelo mandato que você vem fazendo e fazer das suas falas das suas falas das falas do vereador Bobileu do Betinho a minha também entendeu acho que o respeito é muito bom complementar também a fala do vereador Gideon Santos eu acho que é isso acho que o respeito é muito bom eu acho que é bacana é da hora mas o grande dia está chegando o ano está chegando e que vença o melhor e que a Câmara volte os vereadores que já estão aqui é claro com respeito a todos então parabéns Dede pelo mandato que você faz acho que é isso mesmo acho que a gente tem que nos respeitar uns aos outros e que vençam o melhor está certo Gideon obrigado Dede Deus abençoe você seu mandato toda a sua equipe beleza Dede por favor e assim né Dede também né vereador eu acho que o que a gente planta vai colher se você plantar algodão vai colher algodão se você plantar espinho vai colher espinho então acho que o respeito com todos os amigos com os companheiros aqueles que estão aqui aqueles que podem estar aqui na próxima acho que nós temos que respeitar todas as lideranças porque a gente não faz política só comigo só nem com o Renato com o presidente com o Jesus é com todos então acho que precisamos uns respeitar uns aos outros a gente sabe que o ano que vem né presidente o bambu vai gemer mas tenha calma que ainda falta um ano cara eu estou vendo já a guerra mano pelo amor de Deus eu sou tão fraquinho cara sou tão pequenininho cara os caras estão me batendo pelo amor de Deus calma pelo amor de Deus me ajuda aí pessoal me ajuda calma tá bom um grande abraço obrigado obrigado Edé beleza Gideon deixa eu falar uma coisa agora deixa eu falar uma coisa muito interessante do qual eu estou eu estou eu estou discutindo Bobilau inclusive falamos lá na sala 40 né e eu gostaria muito que nós colocássemos isso para andar né até para fazermos uma discussão né que é que é sobre os ônibus que atendiam a nossa cidade daqui até o Tietê que saiam do Santo Eduardo que saiam daqui do Jardim São Marcos e essa linha simplesmente ela não existe mais hoje e ela faz uma falta muito grande muito grande vou explicar até aqui um pouquinho o porquê que ela faz uma falta muito grande às vezes tem uma pessoa que ela não tem carro mas ela tem o dinheiro que ela junta para poder fazer uma viagem tem que pegar o ônibus na rodoviária lá do Tietê e aí muitas vezes ela quer levar sua malinha lá de lá para o norte nordeste de onde eu vim né e aí o que que acontece a pessoa não consegue ter o dinheiro para pagar um Uber daqui até lá não consegue pagar um táxi mas esse ônibus ajudaria e muito essa família a levar o seu pertence até lá fora disso existe pessoas que trabalham no trajeto do ônibus no trajeto do ônibus sendo que a pessoa pega lá na rodoviária Tietê e vinha para sua casa dava tempo até de dormir e falo isso com tranquilidade até porque tive o meu momento de vivenciar isso né com essa essa linha de ônibus da qual vereador índio é uma linha muito importante para a nossa região Betinho ali da região do Santo Eduardo era uma região muito utilizada o ônibus que fazia a linha para o Tietê e no São Marcos aonde fazia esse trajeto aqui era um trajeto longo mas necessário então eu espero aqui presidente Renato né que a gente consiga né enviar algum documento para ter uma resposta da empresa né para ter uma resposta da empresa uma explicação da empresa seja uma parte vereador por favor faça solicitação ao legislativo da diretoria da casa que protocole esse ofício com urgência pedindo as devidas explicações com base na solicitação do vereador Lelé beleza obrigado então que passe que seja passado a casa esse pedido né para a gente poder enviar a empresa para poder saber o que aconteceu porque é uma reclamação muito grande Abidã ali naquela região Lúcio que a gente dos moradores que tem aqui dessa linha que foi retirada Lúcio né e ela tem feito uma falta muito grande ali para aquela população que precisa ali uma parte por favor boa tarde obrigado vereador Dedé inclusive a gente sofre né você está sofrendo agora com essa região o pessoal do Vista Alegre sofre há mais de seis anos a linha que foi retirada aqui antigamente fazia Vista Alegre Butantan e agora é Vista Alegre Vila Sonha né já protocolamos vários ofícios fizemos audiência pública né com o pessoal da MTU e até hoje não foi resolvido esse problema então parabéns Dedé por estar lutando nessa luta também tá bom e é uma situação Lúcio é necessária porque só sabe a dificuldade o pessoal igual nós aqui nós somos um município da grande São Paulo do qual nós não temos um 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 metrô né dentro da nossa região então nós sofremos muito dependemos muito desse tipo de condução e é um município grande aonde a gente precisa ter várias linhas né ter várias linhas para atender a nossa população então gostaria que a casa fizesse esse ofício para a empresa responsável por esta linha que atuava ali no São Marcos e no Jardim Santo Eduardo obrigado presidente parabéns vereador Dedé solicita ao secretário que chame o próximo inscrito vereador Abidã Henrique com a palavra o vereador Abidã Henrique posso dar a tribuna presidente procedido obrigado caros colegas vereadores queria dizer que é ensurdecedor o silêncio que eu vejo aqui nessa casa a respeito do caos da saúde da nossa cidade apenas o vereador comentou e pelo menos admitiu que está um caos que está tendo muito problema e o prefeito foi domingo à noite na UPA prefeito você acha que a UPA vai estar com problema domingo à noite o senhor tinha que acordar cedo na segunda-feira sete horas da manhã e ir para a frente da UPA e do pronto-socorro você vê o que é fila e o que os profissionais estão sofrendo o que a nossa população está sofrendo sem ter médico pediatra não sei se os senhores sabem mas tem UBS como do Vista Alegre do Ressaca de São Luís sem todo o quadro de enfermagem não sei se os senhores sabem mas kit curativo kit diabetes não tem na cidade o comunicado que a nossa população recebeu é que é para esperar ou é para comprar com o próprio dinheiro e senhores vê esse silêncio nessa casa me preocupa me preocupa porque eu vi os senhores pulando o carnanejo e até peço perdão nem todos estavam lá mas vi alguns o prefeito fez vídeo o presidente da câmara fez vídeo o chefe de gabinete do prefeito fez vídeo o vice-prefeito fez vídeo pulando o carnanejo enquanto faltava pediatra na nossa UPA e agora eu vejo os senhores num silêncio sepulcral de enterro sem falar de uma situação muito grave na saúde da nossa cidade eu gostaria de ver o presidente da câmara vir aqui na tribuna e explicar porque que não foi feito repasse para a empresa de saúde no tempo devido porque que não foi feito o pagamento de todos os direitos dos profissionais que foram demitidos que não receberam rescisão não receberam FGTS e o mais importante porque que isso não está acontecendo só na saúde senhores vereadores eu acabei de receber uma denúncia os professores da nossa cidade receberam o salário parcialmente os senhores sabem o que que é isso? menos 700 reais pro senhor pagar uma conta comprar comida pra dentro de casa isso é uma vergonha esse governo não tem empatia não tem compaixão com a nossa população dizer que cresceu na periferia é muito fácil o difícil é cuidar do pobre o difícil é pagar os nossos servidores o difícil é pagar os trabalhadores porque quem está pagando o preço senhores é a nossa população então eu queria dizer que na última sexta-feira eu junto com a ex-vereadora Rosângela nós fomos até a sede da CGU na Paulista fomos recebidos pelo superintendente da CGU e fizemos ali uma representação a respeito da saúde do nosso município e ele até perguntou mas por que que trocou de empresa quatro vezes por que que não está pagando funcionário por que que não tem médico se tem o dinheiro se em janeiro a arrecadação do município é alta uma das maiores do ano de tudo isso o prefeito precisa se explicar de tudo isso os vereadores aqui por não emitirem uma opinião não cobrarem o prefeito não fiscalizarem o prefeito de todo esse caos da nossa saúde vão ter que se explicar e eu proponho aqui senhores os senhores irem na frente do pronto socorro irem na UBS do bairro dos senhores se puderem ir em outros bairros também é bom porque o vereador não é de um bairro só é da cidade inteira vai nos ajudar nessa luta porque o salário dos profissionais da saúde de fevereiro de janeiro só foi pago depois de muita pressão que nós fizemos e agora fizemos essa representação representação porque o prefeito precisa se explicar trocar a empresa de saúde não vai resolver o problema porque o prefeito caloteiro continua na gestão da cidade e se ele não paga a empresa da saúde não paga os professores não paga a empresa de transporte escolar que eu acabei de denunciar aqui eu fico perguntando você que é munícipe de Embudasartes o que o nosso prefeito tem feito com o meu e com o seu dinheiro porque a arrecadação de janeiro foi mais de 180 milhões de reais senhores é quase todo o dinheiro que o município por exemplo de Embuguaçu tem no ano inteiro esse dinheiro está em caixa e o prefeito só precisa pagar não tem o que fazer o senhor foi votado foi reconhecido o prefeito e tem uma responsabilidade com os moradores de Embudasartes com os munícipes da nossa cidade o senhor fez o carnanejo foi um fiasco o evento nem os vereadores foram em peso no camarote o senhor fez para os vereadores gastou mais de um milhão e meio de reais que dava para pagar médico enfermeiro dava para comprar fralda dava para comprar kit de abete o senhor escolheu fazer o evento agora o senhor tem que pagar o preço de se explicar para a nossa população o seu silêncio prefeito é ensurdecedor a nossa população está perguntando por que o prefeito fez carnanejo e não pagou o pessoal da saúde por que o prefeito fez o carnanejo e não tem kit de abete na UBS do seu bairro você vai ter que se explicar prefeito porque não adianta posar em foto com um artista famoso não adianta fazer vídeo porque o senhor não está impostado para promoter de festa o senhor não está impostado como produtor cultural o senhor está impostado como prefeito de uma das maiores cidades da região metropolitana de São Paulo e o fato de Imbu ser campeão desmatamento não está pagando o profissional da saúde ter a pior saúde da nossa região é culpa do senhor que não está gerindo bem a nossa cidade solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito vereador Adalto Batista com a palavra vereador Adalto bom dia mais uma vez presidente vereadores presente público presente quero agradecer a Fredutião de Santa Clara está ali também junto com o Carlinho do posto de saúde do Pinheirinho obrigado pela presença eu quero falar sobre o seguinte a saúde a gente tem que cobrar ajudar o prefeito é cobrar tem que cobrar eu estou andando para o Socorro visitando está muito suplotado vou lá consigo amenizar o problema e ajudar a administração eu tive uma reunião com o Dedé com o secretário da saúde para tentar resolver esse problema nós estamos correndo atrás vamos tentar ajudar a administração a resolver essa falta de médico e atendimento falta de remédio no posto de saúde então pode contar estou trabalhando junto com a administração vamos ajudar aí Renato vamos cobrar melhorar a saúde na nossa cidade a população merece e precisa de melhorar a saúde primeiramente é Deus e a saúde e quero falar também sobre o Silvia eu estive lá presente numa reunião lá no colégio lá ela estava entregando a escritura para os moradores já de Silvia estava aí o Lúcio Costa o entendeu o vereador Sander Castro 120 famílias foram contempladas então está entregando mais nas casas entregando para os moradores eles merecem mais de 40 anos vi pessoal lá esperando sonhando com essa escritura do terreno para utilizar a sua imóvel então estava preocupado com isso então graças a Deus tudo certo está entregando parabéns prefeito Neixante e o vice Hugo Prado e o Raul que é o do planejamento secretaria de planejamento também obrigado a todos solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito vereador Lúcio Costa com a palavra vereador Lucinho boa tarde a todos mais uma vez muito obrigado quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui quero cumprimentar aqui os nobres vereadores a vereadora Linde Santos presidente da casa Renato Oliveira quero cumprimentar também aqui o público presente nos assiste meu amigo Carlinhos Santa Clara meu amigo Tião parabéns meu Tião Deus abençoe agradecer a cada um de vocês o internautas que nos assiste pela internet mandar um abraço especial pessoal da minha cidade lá na Paraíba minha cidade de Amparo obrigado por sempre estar nos assistindo nos apoiando tá bom a minha fala vai ser bem curta mas vai ser bem objetiva primeiramente agradecer e parabenizar prefeito Neixante Hugo Prado né por ter a coragem que muitos prefeitos que passam na nossa cidade prometeu Dedé que foi regularização fudinária né você sabe qual a importância de uma escritura de uma casa saber que realmente é sua e eu pude ver pessoalmente presidente você estava presente também né o choro daquelas pessoas com 80 anos que esperaram a vida toda que com muito suor e muito sacrifício conquistaram bem e hoje eles podem de fato deixar uma herança para seu filho então eu quero dizer e parabenizar né agarra a coragem e acima de tudo né eu respeito pela população que o prefeito Neixantos juntamente com os vereadores aqui que aprovaram a regularização estão tendo com essa população o que prometer é fácil difícil é fazer não é isso então quero agradecer a cada um de vocês e eu não poderia ficar calado mais uma vez vereador Abidã quando você fala dos vereadores que foi pro show já falei pra você e vou repetir fui pro show dancei bebi até cantei sabe por que? porque eu sou ser humano igual todos será que aqueles 200 mil pessoas que passaram lá estavam erradas? então assim pode ter certeza que eu fui participei com muito orgulho não vou me esconder nunca vou me esconder da população igual o senhor faz o senhor já falei aqui pro senhor que o senhor só aparece né no tempo que as coisas estão ruins quando as coisas estão boas o senhor se esconde mas eu queria entender aqui a partir do ano que vem depois de 2024 o que vai ser da vida do vereador Abidã porque o foco dele é o prefeito Ney Santos mas quando o prefeito não for mais prefeito a partir de 2024 o que o senhor vai fazer da sua vida? porque até ensinar o prefeito trabalhar o senhor está ensinando mandando ele acordar cedo trabalhar coisa que eu nunca vejo do senhor quando o senhor fala da saúde que é muito fácil fiscalizar no domingo né então o senhor quer dizer que no domingo ninguém adoece só adoece de segunda a sábado aqui em Budazate vereador você só entra em contradição quando o senhor fala dos vereadores que não foram no show primeiro o senhor critica quem foi e depois o senhor fala que foi um fiasco o carnanejo que nem todos os vereadores foram então assim você tem que tirar minhas dúvidas o que é o certo se ter ido ou não ter ido né então assim eu queria que o senhor estivesse aqui respeitasse a fala igual respeitasse a sua você já está falando o vereador o vereador Lúcio Costa sim quando o vereador é improdutivo o que resta para ele é justamente mentir o recurso da saúde é da saúde o recurso da educação é da educação o recurso da segurança pública é da segurança pública e o recurso do turismo é do turismo é claro que o vereador não fica feliz em ver que aquele que vende gelo vendeu mais o manobrista trabalhou o garçom trabalhou ali no mínimo foram 500 empregos diretos gerados segundo a fundação Getúlio Vargas a cada um real empregado no turismo 13 reais que volta então nós acreditamos que potencializar a nossa cidade com opções turísticas movimenta a nossa economia vereador Lúcio Costa então eu gostaria de dizer o senhor está absolutamente correto naquilo que o senhor fala e também reforçar o seguinte quando se fala de recurso na saúde em sete meses a empresa que está saindo recebeu 60 milhões o que que isso significa? significa que eles tiveram a oportunidade de fazer a gestão desse valor e não tiveram a capacidade o que o prefeito Ney Santos fez? tirou a empresa de novo quando o prefeito Ney Santos ele demite ele manda embora a empresa que não está prestando bom serviço cala o discurso mentiroso da oposição que diz que o prefeito tem algum tipo de acordo com empresas que vem pra cá porque se tivesse acordo passava a mão na cabeça e deixava então o recurso foi empregado agora todas as vezes que precisar trocar vai trocar porque o vereador graças a Deus o prefeito Ney Santos tem o apoio de vereadores coerentes como o senhor parabéns e pra concluir o presidente é muito nítido quando o vereador ele aponta que ele faz a politicagem barata porque assim quando a política é séria eu aplaudo quando é politicagem barata a gente tem que mostrar pra população ele falou, falou, falou do Armando Vidigal o prefeito juntamente com alguns vereadores e secretários tiveram presente na inauguração e ele não participou eu fiz o convite pra ele mesmo ele sendo de oposição eu fiz o convite ele não foi e depois eu comecei a assistir uns vídeos dele na internet aonde ele fala que a reforma foi a luta da população então assim vereador vamos lá vamos ser vamos ser coerente aqui se não faz o prefeito não presta e quando faz a população que brigou então assim gente vamos dar nome as coisas o vereador dá uma parte por favor sim por favor eu quero pegar até pra pegar o assunto quente eu gostaria de começar pelo Armando Vidigal Armando Vidigal eu tive o prazer de antes quando nós entramos a primeira obra que foi lá eu tenho posso notar isso e mostrar isso através de foto quando realmente o Armando Vidigal tinha que ser feito o que foi feito o que o prefeito Ney Santos conseguiu fazer que foi uma grande reforma lá naquela escola mas as primeiras pessoas que foram lá naquela escola foi eu e aquele vereador que está ali chamado Adalto fizemos juntos uma visita naquele local e fomos lá para poder justamente fazer todo o levantamento após isso a oposição chegou com as denúncias mas denúncias essas que já tínhamos sido encaminhado e no ano que antecedia aquilo já também tinha sido encaminhado por outro vereador da base do governo então quer dizer o governo estava preocupado e trabalhando para poder realizar aquilo então com relação ao Armando Vidigal não precisa nem discutir o prefeito mostrou o que está lá para poder fazer a população está feliz e nós estamos muito felizes que somos de lá do Jardim São Marcos pegando um pouquinho da regularização fundiária que você falou eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para aquela equipe maravilhosa do nosso planejamento do Raul o Márcio o Dr. Márcio e a Elaine com a equipe dela que são pessoal que trabalham diariamente com muita força para conseguir regularizar as casas da nossa cidade e também quero falar aqui agora para vocês e fazer um convite sobre a saúde do qual o nobre vereador comentava eu estive aqui acompanhando a prestação de conta da saúde nesta semana eu e o vereador Sander e estivemos aqui acompanhando a prestação de conta era importante muito importante fiz um convite e hoje respondendo como presidente da comissão de saúde da cidade eu vou brigar junto a secretaria junto aos órgãos públicos para que as coisas melhores para a nossa população e assim Abdan fui vim aqui e fiz uma proposta gostaria que o povo acompanhasse acompanhasse as prestações de conta gostaria que o próprio conselho de saúde os próprios conselhos gestores também acompanhasse porque existem as falhas na saúde existe sim mas também existem coisas boas dentro da saúde né coisas boas dentro da saúde infelizmente eu vou chegar aqui vou falar com eles e cobrar dele do prefeito de quem quer que seja para que resolva aquilo que não tiver bom mas as coisas que estiverem bom também vou vir aqui à frente e vou agradecer vou falar para os caras isso foi legal isso está bom e isso daqui podemos melhorar então quero aqui sim agradecer o prefeito Nessantos que pagou sim as empresas e detalhe presidente Renato a empresa está ruim está ruim tem que trocar você vai ficar com um funcionário que não está bom você tem que trocar tirar o cara de lá entendeu o cara está fazendo o serviço não está fazendo bem você tem que arrancar e trocar e colocar outro né então o prefeito Nessantos está correto o vice-prefeito ocupado está correto quando estão trocando aquilo que não está funcionando dentro da cidade porque se não está funcionando para o povo não está funcionando para nós afinal fomos eleitos fomos eleitos para brigar e trabalhar pelo povo obrigado aí amigo Lúcio está certo parabéns pela fala escutei certo parabéns Maico Maico está fiscalizando né então gente só para concluir presidente é só dizer a você vereador que o senhor tem que fazer as duas partes quando tiver ruim eu vou concordar com o senhor em criticar mas aplauda e dê mérito a quem merece mérito né porque é o senhor não permite uma parte para falar do Armando Vidigal não você já usou você já usou você não já usou porque você não fala que eu dei a reforma na justiça agora eu já falo do vereador por gentileza com a palavra vereador Lúcio tá bom então só para concluir queria deixar um grande abraço a todos os funcionários da prefeitura quero agradecer mais uma vez o nosso vice-prefeito Hugo Prado Hugo Prado que tem se esforçado muito né para trazer melhorias andando nas ruas todos os dias olhando no olho no olho da população entendendo as dificuldades sabendo levei ele esse fim de semana no Vista Alegre né ele viu as dificuldades não correu da raia e graças a Deus já estamos consertando todos os problemas aonde está tendo tá bom então meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos antes de você encerrar aí na sua fala eu gostaria de fazer aqui relembrar o pessoal e fazer aqui em público um convite para a população do Jardim São Marcos Jardim São Francisco já Parque das Chácaras Jardim do Colégio Jardim dos Morais tá e a Associação dos Bichinhos gostaria de fazer um convite a todos vocês para no sábado sábado às nove horas da manhã nós estaremos todos lá na escola Armando Vidigal discutindo discutindo junto com o prefeito o prefeito e você tá estaremos discutindo sobre as proposituras das melhores obras para aquela região aonde nós moramos ali e atuamos tá então deixo o convite ao povo dessa região tá projeto esse que vai acontecer em todos os locais da cidade em todos os locais da cidade cada sábado será em um local da nossa cidade em uma região então convoco o pessoal para que estejam lá conosco no sábado às nove horas da manhã no Armando Vidigal obrigado Lúcio parabéns vereador Lúcio Costa solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito vereador César Begalha com a palavra vereador César senhor presidente senhores vereadores público presente queria agradecer a presença de todos em nome do Adriano ex-prefeito Nivaldo Orlando seu Zusa o ex-vereador Zezinho do Castilho estava aqui acho que já não estou vendo aqui acho que já se foi foi vereador comigo em outra época né senhor presidente com relação a saúde da cidade eu ficaria muito preocupado mas muito preocupado mesmo se o prefeito não se mexesse né senhor Zusa se o prefeito estivesse andando para um lado e nós para o outro mas quando eu vejo a troca de empresa a troca de novo movimentações e até parte da crítica da nossa cidade crítica até construtiva às vezes aplaudindo as ações do governo referente à saúde eu já fico mais tranquilo então eu tenho certeza que o prefeito Ney Santos é uma pessoa é um prefeito responsável e que vai dar conta da saúde que são problemas que tem que ser resolvido e o que o prefeito não pode senhor presidente é cruzar os braços então ele se mexe ele vai para cima eu tenho certeza que é onde o senhor vai buscando buscando resultados melhores os resultados em algum momento chegarão agora é assim se busca trocando as empresas trocando quem tem que ser trocado né mexer as peças tá errado a oposição vai dizer que tá errado se não fizer nada vai dizer não fez nada então na verdade essa essa briga não é uma briga vindo da oposição não é uma briga pela saúde uma briga pelo poder aí você vai atacando aonde você achar que dá pra atacar mas eu quero parabenizar os movimentos que o prefeito Ney Santos tem feito com relação à saúde porque ele não deixou de lado e o que o presidente disse aqui ainda há pouco é bem verdade presidente ou seja uma parte rapidamente quando eu vejo a oposição falando de saúde me parece que quando esse rebanho de batedor de carteira tava administrando nessa cidade os nossos os nossos prontos socorros eram o Albert Einstein essa essa turma que acabou com a nossa cidade fechou a maternidade quem foi que fechou a maternidade? vocês da oposição quem é que fechou o pronto socorro olha satanás quando fala do nome deles até tenta atrapalhar a minha fala quem é que fechou o pronto socorro do vazame? o rebanho de batedor de carteira quem é que acabou com a nossa saúde quando se falava em exame? uma ultrassonografia não conseguia fazer com o prefeito nem santos foi feita a parceria com a clínica São Bento hoje o pobre que vocês dizem defender vai na clínica São Bento fazer exame sentado do lado do rico que tem dinheiro pra pagar o convênio então são vários avanços e toda vez que tiver um desafio esse desafio será enfrentado porque a gente não tem medo desses que acabaram com a cidade que é voltar ao poder a todo custo parabéns César senhor presidente concluindo essa parte o senhor bem disse que uma grande demonstração que o prefeito tem dado é que rabo preso ele não tem com ninguém ele não tem rabo preso com empresas porque quando o senhor deve pra uma empresa dessa você não pode mexer com ela não é assim? porque eles vão querer ajustar as contas então disso é pra ter certeza Adriano rabo preso o prefeito não tem e é só quem tem quem não pode ter rabo preso tem que ter muita coragem pra trocar a empresa da saúde todos as vezes que for necessário eu acho essa atitude do prefeito corajosa e louvável é assim que se modifica é assim que se acerta as coisas públicas eu até usava muito isso na minha campanha o senhor Jesus não sei se você lembra mas eu costumava dizer que eu já vi tentar e não conseguir mas eu nunca vi conseguir sem tentar então a gente tem que estar sempre buscando os melhores caminhos o prefeito lança um projeto agora a partir de sábado próximo foi falado por outros vereadores aqui eu queria reforçar essa fala quem falou por último foi o vereador Dedé de prefeitura e você são plenários que vão acontecer em todos os bairros não é isso presidente? a partir de sábado agora dia 4 9 horas da manhã aqui no Armando Vidigal onde o povo o povo da cidade será convidado a participar com a gente dessas plenárias e dali tiraremos pautas para a cidade pautas importantes de uma forma inteligente porque estaremos ouvindo as pessoas que moram naquele bairro para que possamos junto com as pessoas populares líderes vereadores presidentes de associações e delegados que serão escolhidos ali pelaquela população debater assuntos importantes de cada bairro da cidade aí lá para o mês de agosto se eu não me engano será mandado para cá para que possamos colocar no próximo orçamento da cidade no orçamento de 2024 o que as pessoas entenderem como prioridade em cada bairro então é muito importante senhor presidente que as pessoas participem dessas plenárias porque sabe aquela rua que ficou sem asfaltar aquele canto que ficou sem uma praça aquela enfim só as pessoas que moram não é realmente o verdadeiro conhecimento das dificuldades daquele bairro o vereador ele sempre o papel principal do vereador é justamente aproximar as pessoas da máquina pública e a máquina pública das pessoas e com essa ação que o prefeito está fazendo através do Hugo Prado que é o que vai nos acompanhar e o que vai liderar essas plenárias essas plenárias aproxima ainda mais o povo dos vereadores e aproxima ainda mais o povo do poder público que é onde se resolve as coisas e termina tudo aqui na Câmara Municipal para o próximo orçamento aí de 2024 eu queria eu acho que seria só isso né o carnanejo que foi falado pelo vereador de oposição aqui da Câmara eu não sei quando o vereador assim eu acho que até matéria vencida porque já aconteceu já foi foi mês passado enfim mas eu não tenho nenhum problema em defender o carnanejo nenhum problema até porque as verbas são distintas verba de saúde é verba de saúde verba de cultura verba assim de desenvolvimento social cada educação é educação as verbas são distintas e aí se faz uma grande confusão para falar que nós pegamos que o prefeito pegou o remédio e colocou no carnaval isso não é verdade que são verbas distintas agora será que o vereador da oposição quando ele ataca o carnanejo ele quando fala da dona Maria que ele sempre fala dona Maria dona Maria será que a dona Maria ou filho da dona Maria ou irmão ou pai enfim também não estava lá no carnanejo vendendo não estava lá comercializando água churrasquinho enfim porque aonde passa mais de 200 mil pessoas no evento existe algumas realidades uma das realidades é foi aprovado mais de 200 mil pessoas ou você está querendo dizer que 200 mil pessoas não deveriam estar ali estão todos errados são pessoas que estavam atrás do lazer então foi aprovado e será que aquelas 200 mil pessoas que passaram ali seu presidente não consumiram não compraram água não compraram churrasquinho enfim não venderam capa da chuva venderam será que essas 200 mil pessoas não fomentaram o nosso comércio na cidade seu Zuzza será que daquele dia daquele carnanejo as pessoas que ali estavam que venderam não conseguiram ganhar um dinheirinho para gastar na própria cidade ou para amparar talvez a sua família naquele momento será que todas as pessoas que foram vender água ou foram vender alguma coisa que estava ali estavam bem financeiramente será que não deu uma tranquilizada ali por dois meses para aquelas pessoas até a gente ver o que vai acontecer aí com bolsa família com gasolina combustível alto imposto enfim o que vai acontecer até às vezes no cenário nacional olha verba de saúde é verba da saúde verba da cultura é da cultura verba do esporte é do esporte é do caça educação aquilo foi um evento que aconteceu e aconteceu com excelência de pessoas já falei vou repetir de pessoas responsáveis educadas e que tiveram ali com muita responsabilidade fomentou o nosso mercado fomentou o nosso comércio e pessoas que estavam ali para trabalhar ganharam o seu dinheirinho e levaram para casa com dignidade então eu acredito que o prefeito está no caminho certo quando ele revoluciona a questão da saúde tentando cada vez mais acertar está ruim é para ficar bom por isso que o prefeito se mexe e acertou também nessa questão do carnanejo porque fomentou o comércio e e deu lazer para as pessoas que mais uma vez vou dizer verbas distintas não se faz carnaval com dinheiro de dipirona isso não existe são verbas distintas tá bom gente muito obrigado muito obrigado senhor presidente então senhor secretário que faça a chamada do próximo inscrito não há mais inscritos senhor presidente não havendo mais inscritos nada mais havendo a tratar convoco os senhores vereadores para a sexta sessão ordinária realizar-se no dia 8 de março de 2003 quarta-feira 10 da manhã agradeço o comparecimento dos senhores e daqueles que nos acompanham pela tv câmara e pelo nosso canal no youtube muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão e aí Obrigado.